Falando diretamente dos estúdios internacionais Duas Rodas Pelo Mundo, que eventualmente nas quintas-feiras também viram estúdios internacionais do Quinta Sim, aquele podcast aí que nós falamos sobre Correia, Corrente, Cardan e também negócios. E hoje, como não poderia ser diferente de nenhum dos outros dos nossos episódios, temos aí também convidados importantíssimos, convidado importantíssimo, e claro, tem o intruso aí com a gente. Então, sem enrolar muito, já damos boas-vindas aqui a Hugo Renault, do Motorama aí, cara. Um prazer ter você com a gente aí, cara. Realmente sensacional. A gente que é brother aí dos rolês de motos, eventos e tudo mais. Cara, muito prazer ter aqui você com a gente. Tenho certeza que vai ser um bom bate-papo aí com você hoje, sem dúvida alguma. Muito obrigado, Gui, pelo convite. Estamos sempre juntos aí. Marcão, prazer também estar aqui contigo, irmão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estou muito honrado de estar aqui e feliz pra caramba. Eu sei que a conversa vai ser muito boa, muito boa mesmo. Cara, eu já vou começar então por um negócio que eu vi hoje interessante, que quando isso for ao ar não vai estar mais ao ar, mas você postou hoje alguns cinco trabalhos que você já teve, que são inusitados, né? E como a gente fala aqui de empreendedorismo, dessas coisas aqui, você, um que eu achei muito legal, recepcionista de estúdio fotográfico aos 13 anos. Então, aos 13 anos você começou como recepcionista de estúdio fotográfico. Me conta, como é que você chegou nisso? Como é que foi essa experiência também? É, esse foi meu primeiro trabalho, cara. E vai parecer absurdo pra algumas pessoas, né? Porra, como assim, 13 anos? O cara sofreu trabalho escravo, meu. Não foi isso. Ou foi. Outro exemplo. Não é, é que meu pai era fotógrafo. Então, na época, ele tinha um estúdio de fotos. E o estúdio era dele. Então, foi ali que eu comecei a trabalhar. Ele era fotógrafo daqueles que faz tudo, tá ligado? Hoje em dia é uma espécie meio extinção. A galera começou muito a se especializar nas coisas, o que é ótimo. Só que, há 20 anos atrás, o cara tinha que se virar, né? E fazia casamento e fazia muito jornalismo, né? Jornalista de formação, ele e minha mãe. E aí tinha um estúdio onde lá em cima funcionava o estúdio de revelação, a sala escura. E atrás tinha, de fato, o estúdio onde receber eventualmente ali modelos, homens e mulheres que queriam ser fotografados. E também tirava foto 3x4. Então, era tudo isso aí num ambiente que era muito pequeno. E sempre uma equipe muito enxuta, uma pessoa embaixo, no caso recepcionista, e um revelador lá em cima, e às vezes um ajudante ou outro. E eu, durante um tempo, eu fui o recepcionista. E o meu papel não era muito difícil, né? Qualquer pessoa, qualquer criança de 13 anos, dava pra fazer. Há 20 anos atrás, talvez alguns que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, não vão lembrar, não vão nem saber do que é um filme fotográfico, mas você fotografar, a fotografia não era digital, igual hoje em dia, ela era analógica. Você tinha ali 15, 36 poses. Me permite aqui, ó. Opa! Aí, ó, a imagem vale mais que mil palavras. Eu mostrei, coincidentemente, eu mostrei pra minha filha essa semana, que é uma relíquia de família. Quando eu abri pra ela ver o filme, tipo, ficou encantado, assim. Não acredita, né? É, é uma Olympus Pain. Lá dos anos 70. É, caraca. É. Enfim. Tá aqui, essa tá guardada aqui. E aí, o filme, pô, a gente tinha que levar o filme num estúdio de revelação pra, algumas horas depois, ir lá e buscar. E aí, era legal pra caramba, pegava o filme, botava no envelope, prendia numa cordinha com um ganchinho, assim, e já gritava o cara lá de cima, era o Sérgio. Sérgio! Aí, ele já puxava, o cara nem descia, ficava lá, só lá em cima. Descia, de vez em quando, já filmava. Era um barato. Isso ali, há 20 anos, então... Foi muito bom, foi muito bom. E chegou a revelar ou... Não cheguei a revelar, não cheguei a revelar. Eu tive uma experiência muito breve com a revelação na faculdade. Eu estudei publicidade e propaganda, e uma das disciplinas foi fotografia ali pelo quinto semestre, então a gente teve experiências em sala escura e eu pude revelar, mas foi muito pouco tempo e... Somos do mesmo riscado. Eu também sou publicitário de formação, então por isso que eu te perguntei, que é fascinante você ver a transformação do filme em algo... na imagem que você construiu com aquela foto, né? É fascinante mesmo, é. Agora, hoje, eu tenho muita vontade de estudar um pouco isso mais, entender melhor, mas é difícil porque ficou muito caro, né? E esse é um do... É muito louco pensar que há algum tempo atrás, né? Não tanto tempo atrás, 20 anos não é uma... Não é nada. Foi outro dia. E era uma coisa acessível, não era um luxo, não era assim, ah, o cara tem que ser muito rico pra ir lá revelar, pra tirar uma fotografia. Não, era o básico. Era. Era igual, hoje em dia, todo mundo tem um smartphone, né? Vocês lembram disso. Você só era mais cuidadoso com as fotos que você tirava um pouco, né? Você não podia gastar, era... Tinha limite, né? Com tudo na vida, quando tem limite, fica mais... Você tem que se controlar. Fica mais desfiador, né? É isso, é. E assim, o cenário se inverteu, a fotografia analógica deu espaço pra digital, então a procura diminuiu bastante, a demanda diminuiu bastante, então acabou ficando muito caro e é muito caro, assim, se vocês eventualmente procuraram revelar alguma foto, assim, imprimir uma foto que nem era analógica necessariamente, podia ser uma foto que a gente tirou no celular, se você quer a impressa, é caro, bicho, é muito caro. Você sabe que a gente deixou passar, na verdade, uma onda nos anos, entre 2007 e 2010, eu trabalhei no mundo de tecnologia e existiam muitas impressões muito boas com papel fotográfico. Então, cara, é uma época que você imprimia em casa as fotos e ficava com qualidade da revelação através do digital. Só que a gente parou de dar valor ao físico, né, ao ter a foto na mão, né, isso que a gente aboliu, não o fato de, tipo, ah, tem que... Tanta foto, hoje eu tava vendo, vocês devem receber, né, tipo, vem aquelas publi de aplicativo que apaga a foto pra diminuir espaço em celular, apaga a foto de duplicada, você tira a foto hoje, você faz assim, né, 200 fotos. É, total, a gente superou o acúmulo de coisas impressas, de coisa material e agora a dificuldade é superar o acúmulo de coisa digital, né, mas aí é outra história. Uma pergunta aqui, ó, todo mundo te conhece aí hoje, por ser o cara que tá atrás do Motorama, né, principalmente, cara, pelo que eu conheço, é um dos primeiros aí canais de moto, realmente, tipo, voltado a review, essas coisas, né, também, é uma das minhas inspirações aí, quando eu vejo e tento fazer vídeo, essas coisas, mas, é, cara, eu acho muito legal falar também do que veio antes, né, então, você acha que por trás disso, você acabou de falar, seu pai era fotógrafo, pai e mãe formado em jornalismo, né, pelo que eu acho que eu entendi, isso veio inspiração pra você disso, ou, tipo, foi um negócio que acabou indo e daí depois você percebeu que essa inspiração podia estar em você, assim, sem perceber, entendeu? Olha, não foi tão pensado assim, não, mas a história é muito legal porque foi tudo muito espontâneo e muito despretensioso sempre, né, eu e o Guigão, que foi quem começou comigo e tava comigo até outro dia, cê sabe, Guigão se ligou do canal agora muito recentemente, acho que tem dois, três meses, e cê conhece ele muito bem também, né, Fossa, já tivemos várias vezes, a gente é bastante amigo desde a faculdade, e já fazíamos, às vezes fazíamos algumas coisas juntos e tal, sempre tivemos uma ideia de fazer uma coisa junto, assim, mas sempre muito sem compromisso, e o motoroma foi uma dessas coisas, né, então no início foi, no início não, até hoje motivado pelo amor às motos, pelo assunto, né, pelo tema, só que, pô, isso há sete anos atrás, numa época em que, assim, não sabia nem por onde começar, não sabia o que fazer, pioneiraço, pioneiraço, eu acho que foi, eu acho que foi, e não foi muito pensado não, cara, não foi, no momento nenhum eu pensei assim, pô, minha mãe é, é, sabe falar muito bem, é uma comunicadora profissional, eu, eu, eu vou fazer isso também, não, não teve, sabe, essa noção ela foi surgindo ao longo de muitos anos, assim, porque foi degrauzinho por degrauzinho mesmo, né, eu lembro da gente gravando vídeos, assim, em um espaço muito pequeno, uma sala muito pequena, com um celular, muito simples, assim, pendurado no, pendurado no tripé, um durex, uma noção, não tinha noção nenhuma de câmera, não sabia nada de nada, não que hoje eu saiba, eu ainda tô aprendendo, mas acho que a beleza do negócio foi essa, e muito natural, e aí claro, passamos alguma vergonha, os vídeos são bem ruins, o primeiro é muito ruim, não recomendo que assistam, mas ele é necessário. Mas é legal pra ver essa evolução, né, cara? Eu procurei o seu primeiro vídeo, mas tem tanto vídeo que eu não consegui achar, depois você me passa o nome dele que eu quero ver, assim, a gente, assim, o Foster tem muito mais chão rodado do que eu, e você nem fala, assim, eu sou um, sei lá, um brião nessa história, e o que é mais legal na comunicação é ver isso, assim, que algo despretensioso chega num nível que vocês chegaram de audiência, de público e tal, só que eu tenho uma dúvida, assim, de qualquer coisa, o nome motorama veio do brinquedo, ele veio do brinquedo, ele veio, e aí o que acontece? O nome, ele surgiu de, assim, foi uma coisa muito aspiracional, de trazer uma coisa, assim, da, sei lá, da nossa geração. Brinquedo! A gente é uns moleque dos anos 80, né, crescemos ali nos 90, muito forte uma coisa de, até mesmo daqueles filmes japoneses, Black Kamen Rider, e aí teve o processo de se esbarrar ali com o nome Autorama, que pelo menos pra mim é muito mais forte, acho que foi mais popular, né, mas teve um Autorama também, e aí pronto, quando esbarrou ali, pá, acho que isso aí é legal, porque juntou... Tinha os três, né, o Ferrorama também existiu. Ferrorama, Ferrorama é clássico. Ferrorama, acho que o Ferrorama é o único que virou hobby master, assim, né, galera? É, profissional, galera. O meu cunhado, tipo, tinha numa... só um adendo da parte do intruso. O cunhado tinha numa sala, dentro da casa dele, o Ferrorama subia e ficava no telhado, assim, no teto, encostado. Aí ele descia com o Ferrorama e ficava brincando, ajustando, botando vagão. Isso é nível profissa. Profissa! E aí ele usava, tipo, ele usava a bancada durante o dia pra trabalho e o Ferrorama lá em cima, o Ferrorama descia. É, eu tô ligado que tem os caras apaixonados mesmo pelos trenzinhos de ferro. E é isso que você falou, talvez desses três foi o único que se desprendeu da ideia do brinquedo, né? E é o hobby mesmo. O Motorama é muito sério também. E o Motorama... Você tem Motorama ainda ou não? Não tenho, nunca tive. Eu nunca nem vi, nunca nem vi, tá ligado? O Motorama também não tive. O Motorama é muito sério pra achar. É, eu não tô ligado de ter visto, assim. Eu falo tanto, né? O nome do meu negócio acabou sendo esse e eu não tenho muito conhecimento do que foi. Mas um dia eu ainda vou fazer, vou pesquisar isso aí. Só pra passar aqui rapidinho, como o pessoal sabe, quem já participou aqui do canal pode mandar alguns comentários. Quem já participou do Quinta Sim, desculpa, pode mandar perguntas aqui, negócio. Então, ó, o nosso cabeça, o filósofo do motociclismo mandou, começou com 13 anos e está aí, saudável e bem resolvido. Começa um bom papo, hoje com o intruso Marcão. Seja bem-vindo, Hugo. Show de bola. E daí o maravilhoso... Deixa eu dar um oi pro... Opa! Claro, claro. Figurinha frequente lá nos vídeos, sempre com comentários maravilhosos. Obrigado pela presença aí. Obrigado pelo comentário. Às vezes eu me pergunto como ele consegue fazer tanta coisa. É. Um homem de mil cabeças. Em todo lugar. É por isso mesmo. Ó, essa daqui eu vou passar rapidinho, só porque talvez ele não tenha assistido ainda o vídeo, porque tem um vídeo específico no canal do... Do Hugo do Motorama, falando exatamente sobre isso, né? Quando o Guigo saiu do canal, explicando exatamente, então... É. Eu vou deixar até... Depois eu deixo o link aqui também, se der. Eu deixo o link aqui na descrição. E claro, eu deixo pra... Eu deixo o link do canal do Hugo aqui na descrição, mas... Todo mundo que assiste aqui já vai conhecendo, mas eu vou deixar de qualquer jeito. Mas se você quiser falar, fica à vontade, viu? Se você quiser falar alguma coisa, claro que sempre estamos... Porque, claro, foi um negócio... Porque como a gente fala muito de empreendedorismo aqui, é uma parte também do empreendedorismo, cara, e tipo... Vocês começaram o negócio junto, e depois em algum momento o Guigo saiu e não... E é uma coisa que eu acho muito importante, pra quem não assistiu o vídeo, não é que teve briga nem nada disso, são coisas profissionais, né? Tipo, caminhos diferentes que chegou no momento que precisava, né? Exato. E até o Luiz também já participou aqui. Ele falou que de vez em quando ele deixava uns comentários perguntando do Batman e Robin no canal. Ele já participou do outro e perguntou como está o Batman sem o Robin. Então, acho que o Luiz definiu que você é o Batman. É, não sei. O Luiz, a gente já teve a oportunidade de se trombar quando ele teve aqui em Brasília. Acho que na ocasião do Moto Capital, em 2017. Me corri se eu estiver errado, Luiz. Batei a mão papo da hora. Super gente fina, sempre alto astral. Sim. E, pô, como está o Batman sem o Robin? Cara, tá tudo bem. Estamos muito bem, Zé. Estamos muito bem. A gente sempre foi amigo, como eu falei. Vamos continuar amigo. A gente é mais do que amigo, a gente é família e até recentemente a gente estava junto numa ocasião do casamento de um parente nosso e está super bem. Show. Está feliz pra caramba, sacou? Estou feliz também por ele. Sabe que isso é um ponto sempre complexo, as pessoas ficam curiosas, porque elas estão sempre atreladas a uma disruptura natural por qualquer motivo. desde uma decisão familiar, onde a gente trabalha ou qualquer outra coisa, a sempre lincar com algo ruim, né? Com certeza. Isso está ligado o tempo inteiro no mundo corporativo, no mundo de um empreendedor, né? Geralmente você começa um negócio com alguém e, às vezes, as pessoas têm a falsa ilusão que aquele alguém vai perpetuar ou, se não perpetuar, é que teve confusão. Então, isso é uma coisa que eu acho importante a gente, talvez não falar sobre o motivo real, mas sobre a importância disso, né? As pessoas entenderem que, tipo, dissolver a sociedade, mais do que dissolver a sociedade, é entender que tem que continuar, né? Sim, sim. É, é lógico que tem casos e casos, né? Sim. E vejo que no meu, realmente não tinha porquê, né? Como, inclusive, foi algo que comentamos nesse vídeo, o motorhome é algo que a gente acredita que é maior, né? Talvez ele estivesse personalizado ali através de duas figuras, mas acho que o tempo é um processo que ajuda a gente a entender que, não, ele pode continuar existindo sem um ou sem o outro, né? Vai saber. Cara, você sabe que você está falando uma coisa muito doida, né? Que, assim, é uma coisa que sempre quando eu abordo, falando de trabalho em si, eu abordo para as pessoas se elas estão preparadas para deixar o seu próprio negócio. Quando você constrói alguma coisa enraizada, tipo, você tem sete anos num negócio que é seu e se você está preparado para sair. E você está me dizendo um negócio fantástico, assim, as pessoas não estão para entender e as pessoas não entendem que o que a gente tem como negócio é maior do que a gente, né? Então, tipo, que siga sem a gente e siga bem, porque a gente deixou um belo legado, né? Exato. Exato. Isso é uma observação louca de ser feita e eu não tinha noção nenhuma disso e ainda estou criando essa noção e ela está vindo melhor agora ao longo desses últimos meses, principalmente, onde eu comecei a experimentar mais com vídeos e fazer até mesmo coisas que eu sempre tive muita vontade, coisas do formato de documentário. Que tudo bem, de certa forma, sempre teve no Motorama, mas aí eu experimentei um documentário onde realmente era focado na moto e no condutor da moto e nesse vídeo não apareci em momento nenhum. E eu falei, pô, que legal, será que... Como é que será que vai virar isso aí, né? Sim. Eu publiquei o vídeo. Foi muito bom, foi muito bem recebido. Logo depois, assim, um breve período de tempo eu fiz um outro muito parecido. Na verdade, foram vídeos que eu gravei aí em São Paulo com pessoas que eu acabei conhecendo aí. Seja em oficina ou seja dono de uma moto legal pra caramba. Aí eu falei, quero fazer um documento desse trabalho. E isso não tem nada a ver comigo, entendeu? Não é sobre mim, não sou eu que tenho que estar atrás da câmera, na frente da câmera. Eu tenho que estar atrás da câmera. E ali ficou claro pra mim, olha que legal. O Motorama funciona muito bem sem a minha imagem. E aí eu achei fantástico, assim, né? Não tô querendo dizer que, ah, também vão sumir dos vídeos. Não, não é isso. Mas foi uma situação de eu entender que é mais do que ser a noção de apresentador. É a noção de diretor mesmo. No sentido de dirigir o conteúdo da hora pro meu público. e no sentido, assim, mais literal da palavra mesmo, tá canalizando, sabe? Qual que é o fio condutor entre aquele conteúdo incrível que tá por aí, como tantos outros que a gente esbarra, até o meu público. Quem é o responsável por fazer essa condução? Sou eu. E eu não preciso nem estar ali, sacou? Você sabe que isso, assim, do meu ponto de vista, eu sempre brinco que é a dor do crescimento, né? Chega determinado momento, você tem que começar a soltar as frentes pras outras pessoas fazerem, porque senão, daqui a pouco, tem um negócio empacado em torno de uma pessoa só, em torno de você, e não funciona. Mas, às vezes, assim... E aí, por quê? Porque se você, tipo... É o processo de oxigenar o próprio negócio, né? Falando um negócio que, assim... Pelo que eu entendo hoje, pelo que eu vi, a gente viu que o Fosse me passou um pouco, o motorama hoje, ele é autoeficiente. Você consegue viver dele? Ou ainda você tem alguma coisa fora dele? Tenho, ainda tenho coisa fora dele. Mas porque eu realmente gosto de fazer, sinto que, se eu fizesse só o motorama, já ia estar muito feliz, como eu sou, muito resolvido. Mas, com uma certa organização, um planejamento, eu consigo resolver tudo e dar um fim de semana tranquilo, onde eu posso fazer um trampo e ajudar um amigo, ajudo outro grande canal de motos aqui em Brasília, que é o Papo de Carona. Eu sou cinegrafista desse canal. Pô, e isso eu vou te falar. Esse daí também é um... Porque você vê, né? Todos ali, assim como você, os caras manjam muito de... Da parte de cinegrafista, essas coisas, e são os conteúdos muito bacanas que vocês fazem lá também, né? Eles mais ainda, inclusive. Sim. São brabo mesmo. Muito demais. E eu aprendo muito lá com eles. E aí, a parte disso tudo, a fotografia também me ajuda a dar um sustento, trazer uma grana aqui pra casa. É um mercado, às vezes, meio difícil também, bastante saturado, muito sazonal. O ano começou já há bastante tempo. Você é fotógrafo hoje também. Sou fotógrafo, é. Sempre fui apaixonado por fotografia. E... Mas é isso. O Motorama ocupa 80%, 90% do tempo e com muito orgulho, cara. É bom demais. E só pra passar aqui rapidinho, ó. Ó, o Cabeça falou que vai assistir o vídeo. Bateu uma tristezinha. Quando eu assisti, também bateu. Mas, cara, é um negócio aí que, normal, coisas acontecem. Os dois ainda continuam amigos. Isso que é o mais importante de tudo. E é isso que eu espero que o Motorama continue grande. Gosto de mais dois e, sem dúvida, vai continuar muito grande. Não tenho nenhuma dúvida disso. E agora ele entendeu o vídeo sobre a roupa. Ficou top também. Falou do papo de carona. Conteúdo acima da média, que sem dúvida é mesmo, cara. E vocês mandam muito bem lá. É. O time é bom pra caramba. E é legal ter essa colaboração, né, cara. Eu acho que é muito, muito bom mesmo. É muito bom. É muito bom. A gente junto é mais forte, né. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Mandou, mandou. Aí eu sou assim, meu. A função do intruso é essa. Interromper o Foster o tempo todo. De vez em quando eu tô aprendendo a não interromper tanto o convidado. O Foster tá do intruso. Eu vi que a gente tem uma veia em comum, que é o trade marketing, cara. Eu vi lá no teu, na tua fonte me contou, aí que você foi, você trabalhou na Ambev, não na Heineken, um tempo de trade. Isso, isso mesmo. Essa foi uma das outras profissões que eu tive. É. Publicitário, veio do trade, tipo, conheço bem o caminho traçado. Acho que o Foster, isso é bom, sim, não, porque o bosta tá no caminho. Isso mesmo. Você é dessa área aí, Marcão? Eu trabalhei 20 anos, cara, com o trade. E aí eu resolvi. É, 20 anos, eu trabalhei para as maiores indústrias aí, em agência. E aí eu vi, assim, o trade, eu acho que ele me trouxe uma veia do, se vira nos 30, sabe? Tipo, e aí até semana passada, o episódio passado, semana passada, com o Cezinha, que nós gravamos, e o Cezinha veio de eventos, então a gente bateu a mesma história. Tipo, cara, estamos ali, se vira nos 30, tem que resolver, vamos fazer, tem que se virar. Enfim, conta aí para nós essa passagem de uma das marcas que, pelo que eu vi, o tempo que você passou, ela estava praticamente no começo no Brasil, né? Foi, foi o período que a Heineken comprou a antiga Brasil Quirin, que era a antiga Skin em Cariol, mas foi uma passagem muito breve aí no ramo de distribuição de bebidas. O aprendizado dessa área foi forte, eu pude utilizar muito para o que eu fui fazer imediatamente depois, que foi, continuei um tempo na área comércio, atendendo clientes, lidando com clientes e tal. Outro mercado muito difícil também, que no caso é o mercado das motos, mas o das bebidas, cara, foi só paulada, então saí bem casca grossa e não era nada glamuroso, porque era numa filial que fica aqui no interior de Minas, aqui em Unaí, e na época eu estava morando lá, e não digo que não foi glamuroso pela região, mas é pelo estilo do trabalho, pela própria natureza, agressividade do negócio, concorrência pesada, eu não era propriamente vendedor, eu era o supervisor, mas o supervisor de trade, marketing, mas era muito assim, como a gente falava assim, barriga no balcão, chegar no boteco e pá, o que você precisa, quantas mesas você está precisando, ou então eu vou levar essas mesas embora, porque o senhor não está comprando, claro que com outras palavras, mas as ferramentas principais eram o equipamento de marketing mesmo, as propagandas da parada, ou seja, era uma fitona de durex, um grampeadorzão, o rocama, que a gente chamava lá em Minas, era o rocama, que é tipo um grampeador aberto, você já pá, já dava assim na parede, as partes de madeira do bar, e aí era banner, 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 colocava o preso na cerveja, e era muita história. Hoje eu vejo, em diversas regiões aí, os caras com as motinhas CG, ou ITR, seja lá qual for, o baúzão atrás, e do lado, um tubão, assim, eu já sei exatamente o que tem ali dentro, o tubão são os banner enroladinhos, e ali dentro... Só de curiosidade, você tem alguma história que te marcou dessa época, assim, ou não? Tipo, alguma que você fala, ah, essa daqui marcou um pouquinho, assim. Ai, é que faz tempo também, né, mas... É, já faz bastante tempo, né, porra, agora você me pegou, você me pegou. É que esses negócios, eu acho curioso, mas a gente tá falando principalmente de propaganda, né, um negócio que é, imagina só, nos dias de hoje você chega e começa a colocar os negocinhos, os bannerzinhos... Eu vou fazer um... Você quer uma história, Foster? Eu vou contar uma história rápida pra vocês, nós participamos aqui em São Paulo do lançamento do Super 15. Você lembra do Super 15, não? Super 15 era o 015, quando começou as operadoras, e o Super 15 era o da... Ah, sim. Que era da Telefônica, que depois virou vivo. O Super 15 era o da Telefônica. Cara, você não tem noção do que era você fazer ação de vendas no ponto de venda com o cara vestido de Super 15, né, cara? É isso. Tipo, o cara, ele era o super-homem, só que tinha um 15 aqui no meio, sabe? E, tipo, é isso, o trend é guerra, né, cara? É guerra, é guerrilha. Onde você decide a venda, né? Onde você decide ali a decisão final do cara. O cara tá no front ali, ou ele compra com você, ou ele compra com o concorrente, não tem essa. Ali ele tá pra decidir, você tem que voar com os dois pés no peito entre asas no poder, né? Isso que você tá falando, esse trabalho que você falou da Heineken, de entrar no ponto de venda, barriga no balcão, o cara fez muito pra Boêmia, no começo da Boêmia. E no começo dos anos 2000... Coisa de velhote Super 15, hein? Olha lá, tá vendo? É, coisa de velhote mesmo. Nos anos 2000, eu lembro que era essa disputa, cara, quem dava a geladeira, quem dava a mesa, aí o cara comprava um mês porque ele queria ganhar tudo, no mês seguinte ele não comprava mais, você tinha que recuperar tudo, o cara não queria dar, já tinha subido com a geladeira. É, você nunca mais via a geladeira, a geladeira, o jogo de mesa tá aí por aí até hoje, nunca mais via, é penso, mano. Tá lá em casa, tá lá em casa, se for piada, não tem mais. Ó, agora por falar aí da voadora, entrar pé no peito e essas coisas, como que você virou segurança em um jogo de São Paulo no Morumbi? Aí, cara, aí foi a parte da brincadeira que eu tive que me esforçar pra lembrar das paradas, porque eu, durante um tempo, eu fiz um montão, assim, de algumas coisas, assim, que durante pouquíssimo tempo. Isso que eu fiz duas vezes. Eu fui auxiliar de corretor de imóveis, de sair com um cara, o cara trabalhava num empreendimento aí em Cotia. Você morou aqui em São Paulo, então? Eu morei em São Paulo, fui uma época aí pra estudar, pra tentar fazer algumas coisas, e nada deu muito certo, mas também aprendi muita coisa, e aí eu morava aí em vários lugares que eu morei, um deles foi uma, tipo, um pensionato, alugava um quarto numa casa, num apartamento de uma senhora, e ela morava, ela dormia na sala da própria casa, e aí tinha dois quartos, um eu alugava, o outro, um outro cara alugava, e aí tinha um cara também lá no, no quarto dos fundos, que era o Salvador, foi o cara que me ensinou a fazer arroz, até hoje eu faço arroz, o que eu aprendi com esse cara, era um taxista, e olha só que louco esse cara, ele era taxista, e eu lembro que ele tinha problema com pó e com cavalo, ele era viciado em corrida de cavalo e cocaína. Caraca, que mistura aí, velho. Mas um ser humano, um ser humano muito da hora. Mas sabia fazer arroz. Sabia fazer arroz. Muito bem, muito bem, muito bem. Caraca, mistura exclusiva, né? E detalhe, que a gente era inquilino, ele era inquilino da dona Maria, que era a dona do apartamento, e era evangélica, de andar com a Bíblia embaixo do braço e tal, e eles davam muito bem, eu entendia que a dona Maria tinha essa missão de ajudar o Salva, mas não sei se conseguiu. E o cara do outro lado era o Haroldo, acho que era Haroldo o nome dele, que era taxista também, velho. Só que esse cara, de fim de semana, ele arrumou um bico de corretor de imóveis, nesse empreendimento novo lá em Cotia. E aí ele falou, ó, você vai fazer o seguinte, sábado nós vamos sair bem cedo, seis da manhã, e eu, beleza, vou te dar 50 reais, tu vai ficar no posto de gasolina panfletando. O empreendimento era tipo 500 metros, tá ligado? E aí se eu conseguisse levar até lá alguém que ia com o panfleto que eu tinha entregado pro cara, ele falava que ia me dar uma comissão da venda. E como isso nunca aconteceu, eu não sei se é verdade ou não. E aí foi aquela época de faculdade, procurando estágio na minha área, não achava, e fui fazendo de tudo um pouco, e também tinham muitos amigos onde estavam no mesmo ritmo ali, tá ligado? Estudavam, tinham seus planos, precisavam de uma grana, né, queria ter a própria grana pra sair fim de semana, comprar alguma coisa. E aí um deles falou, mano, eu escolhi um bico pra nós aí, que é lá no Morumbi. Nós vamos fazer a segurança lá da torcida. Mas era assim, segurança barra auxiliar a torcida. Era tipo assim, por aqui, por aqui, senhor, por aqui, por gentileza. Era isso, na verdade. Só que eu não... É um apoio, né? É um apoio, a palavra apoio é o melhor que a segurança. Mas me faltou na hora. E fiz isso por duas vezes. Mas fez por duas vezes e falou que isso aqui não é pra mim, não, cara. Não dá pra continuar com isso. Porque você tá... Que época que você tá falando disso também? 2010. É, então, ainda era pesada, né, a época de meio torcida organizada. Era um pouco mais dividido, não é tão quanto... Não, é que nessa época não tinha torcida única, né? É, não tinha torcida única, que nem é hoje, né? O estádio era dividido. Cara, eu não vi... Nessas duas vezes eu não vi nenhum caso de violência, não sofri nada. Só posso dizer que era a melhor coisa do mundo, porque assim, era pouco, era monótono, né? Tipo esses trampos que você fica em melodia todos e não tem nada. Mas o bico, né? O bico, é diferente. Vou contar uma história engraçada pro seu irmão. O meu irmão tinha uma distribuidora de carne que vendia pra bares e restaurantes da Vila Madalena. E o Foster me conhece, a gente não se conheceu pessoalmente, mas eu tenho 1,95m. Pode crer. E aí um dos clientes do meu irmão falou pro meu irmão o seguinte, nós vamos fazer uma festa fantasia à noite e eu ajudava o meu irmão com as entregas. Traz seu irmão pra ser segurança daqui. Falei, opa, segurança da casa, pô, legal, vou ganhar uma grana. Noite, né? Tal, porra. Fui lá, meti a becona, né? Porque era segurança, meti o ternão, tal, não sei o quê. Entraram duas pessoas na festa. Tipo, eu falo assim, mas você não divulgou a festa? Falei pro cara, você não divulgou a festa? Entraram duas pessoas na festa. Caraca. Segurança foi duas pessoas. Segurança não é trabalho nenhum. Ó, daí a gente pula isso. Daí você tava aqui em São Paulo, né? Essa época que você tava morando em São Paulo. Mas daí a gente já pula lá pra frente de novo, porque a gente fez um reverse aí. Vão lá pro trade marketing, daí agora já tamo lá na frente. Daí você começou a trabalhar na Triumph, né? Depois do trade marketing lá. Foi aí, você já tinha essa conexão com o motociclismo, digamos, ou não? Não, essa foi na época em que eu tava começando a me apaixonar pelas motos. Eu lembro que a paixão pela... A paixão talvez seja forte demais, pra dizer assim. Mas eu lembro de olhar pra uma moto com o interesse de estar em cima dela, me locomovendo em cima dela, pela primeira vez aí em São Paulo. Porque durante muito tempo eu morei ali perto das coisas que eu precisava fazer, faculdade e tal. E aí depois de um tempo eu fui um pouco mais pra longe ali. Morei no Ipiranga, que é um bairro muito legal. Um bairro histórico aqui em São Paulo. Uma região muito bacana. Até hoje tem uma ocorrência lá. Simples, né? Mas muito legal. Gostei muito de lá. Aí eu morei um ano. Histórico, né? Histórico, é. A região é histórica. E o que aconteceu lá? Que eu, pra mim, que andava só de metrô... E nessa época eu tava tocando numa banda também, né? E aí andava pra cima e pra baixo com a guitarra, nas costas. E enquanto eu tava ali na região, logo do centro, tava tudo suave. Andava um pouquinho mais suave. Aí no Ipiranga eu comecei a ter que descer e subir umas ribanceiras, o que também pra mim nunca foi problema. Eu sou de Belo Horizonte, as ruas lá tem 90 graus. A minha é suave. Mas assim, depois de um ano, aí chegava, aí fazia show, fazia os shows lá e pá, e aí chegava muito cansado, muito morto, assim, e comecei a refletir. Porra, mano, uma moto pode me ajudar, né? Aí eu olhei uma CGzinha. Nessa hora passou uma CGzinha branca. Cara, pra mim era isso. Lembra até da cor, hein? Lembra até da cor. Porque a minha primeira moto, isso aí muitos anos depois também, por sua vez, foi uma CG branca, só que foi uma CG muito velha. Eu tive sete. E aí eu nunca gostei muito, assim, de moto branca. Eu não gosto muito de coisa branca, não. Só camiseta branca e CG branca. Não sei porquê, não. Só um adendo, ó. Eu tô só usando essa boininha aqui, porque a gente tá falando com o cara mais estiloso do motociclismo ainda. Então eu tive que colocar uma boininha pra ficar no estilo aqui também. É. E aí essa moto passou e eu falei, cara, tá aí, eu não precisava de mais do que isso. Uma dessa já resolvia a minha vida. Mas eu não sei andar, nunca subi numa moto. Nunca andei numa moto. Subi, eu já tinha subido. E não foi isso? Aí tamo em 2011. Enfim, resumo. Aí eu lembro de começar, passar em frente às autoescolas, lá da região mesmo. Quanto é que é e tal, pra tirar a carteira, né? A carta. Ah, sei lá, 600 reais. Eu falei, tá, porra, é grana, né? Deixa eu ver se eu consigo juntar. Não consegui juntar e também não continuei morando aí, né? Daí eu fui pra Unaí, de Unaí eu vim pra cá, e aí os anos foram se passando. Pra cá onde? Você tá em Brasília, é isso? É, isso, tá. Tô em Brasília. E aí, cara, foi mais uma coisa, assim como tudo na minha vida, em que, tipo assim, nada é do dia pra noite. Sempre é muito devagar, eu não sou um cara muito agilizado. Tudo é muito lento. E com muito orgulho, eu gosto de ser assim, porque é um... Mas qual que é a tua referência de lento? Porque isso... Não sei, meu pai é mais agilizado, assim, ele é bem agilizado. Então, mas é muito doido, porque assim, na verdade, a gente às vezes fala, faz essa concepção, né? Sou muito rápido, sou muito lento, mas não tem uma referência. Cada um no seu tempo, né? Exato, é, bem observado. Não tem uma referência, então eu falo isso, tem uma maneira de falar, mas é baseado em nada, tá ligado? As pessoas, às vezes, demoraram a vida inteira pra ter a primeira moto e estão tirando a carteira agora com 60 anos. Da mesma forma como tem vários brother também que pensou em um dia, no outro dia já tá de máquina na mão e beleza, cada um é cada um. Pra mim sempre foi assim, né? Pra mim sempre foi assim. E assim que... Tudo com o seu tempo, né? Tudo no seu tempo, tudo no seu tempo. Então a moto foi assim, aí começou a paixão pela moto, até que... Outra coisa que é muito comum comigo assim também, não tem 8 ou 80, é tudo 80, não tem meio termo, eu sou muito intenso em tudo que eu faço, então não poderia ser gostar de moto casualmente, assim, ah, eu gosto, sei lá, de esportiva, tá ligado? Quero ter uma um dia, gosto de assistir MotoGP aos domingos. Não, não é assim, eu quero abraçar o mundo e com as motos foi assim, eu tratei de ler todo o material que eu tinha nas mãos, ver todos os filmes que eu poderia ver e mais alguns, inclusive os ruins, tá ligado? Os bons e os ruins. E os no meio, assim. Livros, li os piores, li os muito bons, alguns eu tô atraso até hoje. Olha que maluco que você tá falando, ó. Você tá falando uma coisa, a sua profundidade é gigantesca. E eu sou totalmente oposto, tipo, eu sou apaixonado por moto, ando de moto faz muitos anos e, tipo, cara, eu tenho pouquíssimo interesse na profundidade, manja, porque acho que, tipo, é o perfil, né? É o perfil. É o perfil. Total. Às vezes eu queria ser mais raso nas paradas, porque eu boto o fé que eu ia ser um cara menos chatão, tá ligado? Às vezes eu, algumas pessoas já falaram pra mim, assim, porra, cara, tu é um cara muito intenso, tá ligado? E eu não sei se isso é bom ou se é ruim, se a pessoa tá me xingando ou elogiando. Eu acho legal. Eu passei da fase de me importar. Eu acho que é assim que eu sou, não é de hoje, talvez eu tenha sido assim sempre, acho que eu vou ser assim pra sempre. E tô feliz, assim, eu acho legal, porque acho que é por causa disso que a gente tem essa conversa também, de repente é por causa disso que eu tô aqui, né? Eu e Fosso, a gente já teve várias conversas. Na verdade, toda conversa que a gente tem, toda oportunidade que a gente tem de estar junto e que é possível a gente conversar, porque tem algumas oportunidades, que é muita correria, um pra lá, o outro pra cá e a gente acaba nos falando. Mas sempre que a gente tem essa conversa, são as conversas desse nível. Sim, sim. Eu tô te dizendo que assim, é muito louco, né? Porque assim, eu sou um cara que, tipo, eu tô me vendo de novo, né? Sei lá, todo convidado que tá participando eu me vejo um pouco e fora eu aprendo muito mais do que qualquer outra coisa. Mas a gente vê que tem essa questão de intensidade, faz toda a diferença. E, cara, e quando você usou isso pra realmente virar a chave no Motorama? Ou isso não aconteceu? Isso no Motorama foi bem latente, assim, desde o primeiro episódio. O primeiro episódio já foi assim, porque já no primeiro a gente já se propôs a falar de uma coisa que foi meio disruptiva, assim, que foram os estilos de moto que talvez, assim, estavam ali mais no escalão B, tá ligado? Sim. No caso, lá na época eram Café Racers, Scramblers, Shoppers e Bobras. Não dá pra dizer exatamente que eram estilos, assim, não é como se ninguém soubesse. Lógico. É que não tem o alcance e popularidade que tem hoje, né? Isso sem dúvida, né? É, exato. Então, assim, não quero ser o cara que chega aqui e fala, ah, eu falei de Café Racer e onde ninguém sabia. Não, todo mundo já sabia, já era até... Não, não. É isso que eu falo. É muito... É não, o que é não? Porque, assim, eu sou um cara que vivo moto há muitos, muitos, muitos anos e, cara, eu fui aprender sobre, conhecer sobre Bobber e escutar sobre Bobber com um brother meu no bar, que, tipo, era 10 anos mais, 15 anos mais velho e ele já sonhava com a Bobber quando ele tinha 12 anos, 15 anos e eu não fazia nem ideia. Então, isso que eu acho muito louco, assim, tipo, é realmente buscar, não é nem colocar no mapa, né? Mas é expandir a cabeça. A gente viu que no mundo do motociclismo, você falou assim, você estava falando de sete anos, vocês praticamente desbravaram a internet. E aí praticamente desbravaram a internet no mundo de moto, que é pior ainda, que a segmentação é, tipo, mega... E aí vocês foram fazer o primeiro vídeo de algo... Porque, galera, desculpa, tem muita gente que hoje você conversa e não sabe o que é isso, cara. Não sabe o que é uma Bobber, uma café. Não sabe distinguir. Claramente, né? Talvez a Triumph, você vai falar da Triumph que você trabalhou, mas a Triumph trouxe isso um pouco mais latente, assim, mais popularizou por conta dos estilos das motos. Mas até então, cara, existia Big Trail, que às vezes não era nem tão big assim. Sim, exato. E existia em XT, que era XT Falcon, essa linha. A linha de CBs, que eram o que chamavam aí. E a tal da... E as Speed, né? Que a gente tinha... Tipo, transitava meio disso, sabe? Personalizar era algo totalmente... Nossa. Nem existia essa ideia. Nem existia. E aí, já desde o primeiro episódio, eu... Falei. Então vamos falar disso aqui e vamos contar a história real, assim. Como deve ser contada. Como eu acho que deve ser contada. Como eu gostaria de ouvir. Porque... Então é uma coisa que eu sempre tive também, foi isso. De me pautar naquilo que eu gostaria de ver na tela. O que eu gostaria de consumir. E até hoje é assim. Os vídeos que eu faço são totalmente baseados nisso. Eu termino de fazer o vídeo, olho e falo. Isso aí é uma coisa que você assistiria no YouTube? Você daria play nessa bagaça aí? Se sim, ok. Eu acho que vale a pena publicar. Tá ligado? Eu acho que é uma coisa que pode ficar bem ali no meu catálogo de vídeos. Perdurar, com sorte, não envelhecer tão rápido. Porque a gente sabe que as coisas mudam muito rápido. Se for o contrário. Se for, não, achei que não ficou bom, não. Eu não publico. Já aconteceu várias vezes. É raro de acontecer de eu chegar até esse estágio. De já ter o vídeo pronto. E me deparar com um troço que eu não tenho orgulho. E descartar ele. Porque hoje em dia acontece muito mais ali na fase do texto já, né? Sim, sim. Da ideia. Pô, a ideia é muito ruim. Então eu não vou seguir ela. Ou a ideia, acho que é ruim. Mas eu vou, acho que eu posso salvar ela com o texto. Aí vejo o texto, não. O texto é ruim. Não tem muito aonde ir, não. Então descarta essa ideia. Bora. Porque eu não... Tudo que eu evito, tudo que eu quero evitar é isso. Olhar. Seja lá em qual mídia que for, tá ligado? Falar, puta, mano. Isso aí eu não... Não tenho orgulho. Não faria mais. É lógico que eu fiz isso. Algumas coisas foram feitas, né? Assim. Mas eu também acho que precisava fazer. E acontece mesmo. Mas isso que eu falei da intensidade sempre teve lá, cara. E que bom. Hoje eu me orgulho de ser assim. Porque hoje os vídeos continuam assim. E fico feliz pra caramba de ver a resposta do público, né? Que não é o... O público do Motorama, ele nunca foi o maior, assim, não. É um canal que acabou se tornando grande. Mas a gente sempre teve um público ali muito pontual. Que acompanha ao longo dos anos. O público fiel, né? Que é o importante, na verdade. O público fiel. E sempre uma galera nova chegando. Isso me eixa de felicidade ver a junção dos antigos. Dos old school, dos fãzão antigo. Com os caras que eu nunca vi um nome. Homens, mulheres, né? Sempre tem um maior carinho, assim, pelo público novo. Cara, na real, vocês têm um público gigantesco. Talvez, pelo que eu conheço, assim... Também, digamos... É grande, é grande. Não sou profundo conhecedor, mas a gente tá falando, cara. Vocês têm em torno de... Na soma total, pelo que eu vi, são 500 mil pessoas. Com certeza. Isso mesmo, né? Cara, é negro pra caramba. É gente pra caramba. Tudo bem que a gente sabe que a internet tem o lado... Todo mundo curte... O cara, tipo, curte 8 mil pessoas no Instagram, velho. A quantidade de conteúdo que esse cara recebe... É. É, tipo... Se você for um trabalho muito intenso, ele acaba nem recebendo o seu. Mas, mesmo assim, é gigantesco, né, cara? É gigantesco. É muita gente. Cara, eu sou o cara que achava que o motor humano ia chegar a 10 mil inscritos, tá ligado? Então, pra mim, ó... Só uma observação nisso, ó. O Cabeça falou, eu sou o Old School. No Motorama tinham cerca de 1.500 inscritos quando ele começou. Ele é mesmo. O Cabeça é o Old School, né? Ele é o Old School. Ele é o Old School. E acho da hora do Cabeça que, assim, são sempre comentários que... Que... Agregam, né? Que tem a ver pertinente, agrega. O cara lança umas dúvidas da hora. Eu não tô aqui bajulando porque ele tá aí, não. Não, não. Mas é porque eu acho da hora, entendeu? Talvez se a gente fizer a chamada, né, Fosso? Eu concordo muito, muito. Se a gente fizer a chamada dos convidados do Quinta Sim, ele ia ter presença em todos, né? É, não. O Cabeça tá... Ele tá sempre aí ouvindo. E, cara, é o cara que eu admiro muito também por todo o conhecimento. E esse negócio de profundidade que você fala, eu também vejo muito nele também. Tipo, principalmente os vídeos dele, tipo, os meus não são tão trabalhados quanto os dele, porque eu tento colocar um conteúdo... Eu tento ser aquele mais rápido, sabe? Tipo, putz, tem que sair, tem que sair daqui. Não pode ficar com o negócio muito tempo na minha mão, porque senão eu paro, eu vou procrastinar e não vou fazer. Tipo, eu tento ser meio o oposto. Mas eu queria ter mais um pouquinho de intensidade, assim, que você fala. E eu acho que é muito bom, cara, isso daí. É, tipo, intensidade e também você acabar se aprofundando um pouco mais, né? Sem dúvida. É, é saber mesmo de onde veio o bagulho que você tá falando. É, saber, né? Não dá pra saber tudo de tudo, assim. Eu acabei estudando muitas paradas e venho estudando até hoje e vejo que acabei ficando muito deficitado em outras tantas questões, que de repente seriam mais importantes. Tipo, eu fiquei muito estacionado ali na história da Harley, tá ligado? Eu tô desatualizado. Já fizemos um vídeo, isso tem muitos anos, assim, história dos motores da Harley. Só que aí acabou ficando muito pontual. Eu lembro de fazer um intensivo ali pra saber o que falar e depois partir pra outras, assim. Fui estudar umas outras esquisitias que eu gosto pra caramba e tal. Sim, sim. E aí tô muito desatualizado. A não ser de 2018 pra cá. Aí já volta uma área onde eu já tô mais ou menos familiarizado. Mas também que é fácil, né? Praticamente o motor só. Agora que nós estamos vendo um segundo. Então, mas assim, de, sei lá, de evo, assim. Porra, os caras falam e ficam boiando, tá legal? De datas. A galera que te segue, que interage contigo, ela te puxa essa necessidade profunda sempre? Ou você tem um público de algum tipo de marca que te puxa mais? Não, nunca puxou. Nunca puxou. No YouTube, teve uma época, inclusive, que era muito comum, numa época que o canal tava surgindo, tendo uma visibilidade, era muito comum comentários do tipo, porra, os caras falam, falam, falam e não desenrolam. Tá ligado? Então, era uma linguagem que até ia totalmente contra a pegada do YouTube. Tecniquês demais? Um pouco tecniquês demais, um pouco de enrolação demais mesmo, de ser muito... Eu era muito... Como é que a minha mulher fala? Não fala isso, não. De repetir essa frase. Eu sei o que você tá falando, né? Prolixo. Prolixo. Eu escutei isso de uma presidente de empresa que eu trabalhei... Eita, porra. Três anos seguido. Você sabe que as pessoas são prolixas? Ela olhou pra minha cara e falou assim, não, não sei, porque vocês não entendem o que a gente faz e tem que ficar repetindo. Caralho. É, quando eu ouvi isso também não foi legal, não. Eu não. Cara, eu ficava assim pra ela, galera, você é muito prolixo, Marcos. Você entendeu o que eu falei? Não, então eu tenho que repetir. Sabe? É isso, é isso. Caralho. Essa é a nossa defesa, né? Mas eu concordo com todo mundo que me acusou de dizer isso, tá ligado? A gente é um pouco mesmo. Fazendo um exercício sincero, eu acho que eu era mesmo, tá? Ele também foi uma luta pra dar o próximo passo, ser o cara que gosta de explicar direitinho, pra não que não haja dúvidas, mas ser objetivo, né? Não precisa ser prolixo, ainda mais num vídeo, o tempo das pessoas é precioso. Não posso gastar cinco minutos falando a mesma coisa. Tem que ir pra frente, né? A edição ajuda nisso também. Então, teve uma época em que tinha esse estranhamento. Não só por eu ser intenso, mas também por ser prolixo. Depois foi amadurecendo, foi evoluindo. E hoje o público é uma pessoa, no geral, né? Generalizando, não são todos. Mas não existe mais esse estranhamento. Acho que porque a linguagem foi aprimorada e porque as pessoas que hoje acompanham o Motorola já sabem do que se trata e querem uma coisa com embasamento. Elas querem justamente aquela intensidade essa que nós estamos falando. Ela quer que seja isso. Ela quer que eu comece a falar de um review, de uma jaqueta, de uma determinada marca. Ela quer saber, pô, que ano que surgiu essa marca, tá ligado? O Hugo não é o cara de virar assim e falar, ah, Cluster, foda-se. Não, a Cluster, pá pá pá, lógico que chega uma hora que isso acaba. Não vou ficar repetindo isso o resto da vida. Nós estamos em 2022, eu não vou falar que Café Race era a moto que o jovem rocker na Inglaterra usava pra ir de um café ao outro no tempo de... Não, as pessoas que eram pra saber já sabem. E vocês que não sabem, tem todo o direito de não saber também. Ninguém precisa saber de tudo. Mas tem muito material, né? Vai ter um material. Então, nós não estamos na época de contar mais o... Eu acho que não, posso ter errado. Pergunta, você já tomou alguma gongada de alguma marca por causa dos seus reviews, não? Já. Já tomei, já tomei. Mas é mais por causa de crítica, né? Falei a real do produto e aí... Ah, porque quando você fala bem, o cara não... É, não, fala bem, tá tudo bem. Quando você fala a verdade, né? Que é a sua opinião... É, eu já tomei gongada de marcas, assim... Inclusive de marcas que eu gosto, que gosto muito, assim, e sou fã e acho, inclusive, que eu sou querido pela marca aqui no Brasil, por ter um relacionamento bom. Mas isso também não impede você de seu telefone tocar no dia seguinte e falar, ô, peraí, pô, não achei que você fosse falar aquilo da nossa moto, tá ligado? Maneira. Mas não, eu falei, pô, eu... Mas isso mudou a tua atitude em frente ou não? Não, não. Quando isso aconteceu... Isso demorou pra acontecer. E aí, quando aconteceu, eu falei, pronto, agora... Agora ficou sério. Você começa... Tipo, você vai estar sendo reparado pelos caras, né? É, e aí eu lembro que quando isso aconteceu, eu falei, pronto, isso significa que eu tô no caminho certo, tá ligado? Então eu vou continuar assim. Então é muito comum você ter nos meus vídeos uma crítica, uma sugestão, ó, eu acho que isso poderia ser assim. Não porque eu sou engenheiro, nem nada, pelo contrário, falo sempre com muito respeito. A crítica comigo, ela funciona assim, sempre pautada no respeito. E eu vou dar minha sugestão, vou dar meu parecer de entusiasta de moto, de um fã de moto. E ainda mais se for uma moto que eu gosto pra caramba, sabe? Sim, você conhece bastante dela, né? É, eu rodei na nova CB1000 agora, muito recentemente. E é uma moto que se você... Pô, é difícil você encontrar alguma coisa ali de errado, né? Praticamente não tem. Então se você passa ali despercebido, você sai feliz da vida. E seu vídeo pode muito bem não ter nenhuma crítica, o que seria perfeito também. É, o meu não tem dessa moto, eu não consegui achar. Você não teve? É. Não, tem uma crítica do preço dela que não é pro meu banco. Então, mas ó, o Fábio falou uma coisa importante. Por exemplo, a gente lá, você deve saber, né? A gente tem esse sistema de moto compartilhada, né? Pois é, total. Que é um dos nossos apoiadores que falam, eu tenho que me apoiar, porque se eu não me apoiar, ninguém me apoia. Que é assim que funciona a vida. Mas você sabe que assim, e muitos clientes vêm pra mim e perguntam o que eu acho da Rocket. A Rocket 3. Claro. Cara, eu acho a moto linda, é um canhão, anda pra cacete, mas não é boto pra mim. Você é? Porque, cara, eu sento na moto e fica desconfortável pra mim, porque eu sou grande, porque a moto tem... Enfim, tem N fatores. Mas isso não desqualifica a qualidade da moto, que as pessoas interpretam muito isso. Não, mas você não gosta da moto? Eu falei, não. Eu acho que eu tenho essa moto pra ir até a padaria, dar uma volta no quarteirão, esticar uns 50 quilômetros, beleza. Passou disso, ela já não é uma moto legal, eu não vou ficar feliz. Perfeito. Já começa a me incomodar. E é pra você, não. E é pra vocês. Não significa que pra mim vai ser diferente. Vai ser diferente. Mas é esse que é o ponto que eu tô querendo chegar. Cada um vai absorver a informação que tá ali, mas isso não exime a pessoa de chegar aí e experimentar ela mesmo, por conta própria. Sim, claro. A CB1000R, a nova Tiger 1200, tá sendo lançada hoje lá em BH. Fiquei muito feliz de ver esse lançamento, porque é uma marca que eu admiro, sou muito fã. Numa marca que eu amo, não só de moto, mas talvez de tudo, de marcas no geral. E BH que é a minha cidade onde eu nasci e cresci. E é uma moto que, assim que a gente poder testar ela também, que tiver oportunidade, seja lá o que eu for falar no meu vídeo, não pode ser literal, né? Você, pô, massa, então o Hugo falou tal coisa. Legal. Aí você pega, guarda na sua bagagem. Sim, sim. Mas experimenta a moto, irmão. É isso, mas você sabe o que é importante? É assim, cara, eu sou muito, assim, isso tanto a gente quer vender o peixe, mas eu acho que a verdade vende mais do que qualquer coisa. Às vezes a sua percepção é uma percepção verdadeira e o cara vai testar o que você comentou, o que você falou, ou o que vocês, vocês dois que mexem muito com isso falam, e aí acaba que ele tem a percepção diferente da sua. Só que você tocou num ponto que pode ser importante. Cara, porque às vezes a gente fala de coisas que, principalmente no mundo de moto, que é imperceptível isso de uma pessoa para a outra. É. Tipo, ah, o vento que eu sinto é diferente do vento que você sente que o fósforo transparente sente. Então, a partir desse princípio que a moto está ligada 100% ao vento, a partir do momento que você liga a moto e você tem vento na cara, esse é o fator principal de compra ou de uso, né? Então, eu acho que a verdade, eu acho que é fundamental, assim, isso faz com que as pessoas realmente pensem e experimentem. Por isso que eu te perguntei, estou mal gongada? Porque a marca começa a ficar, tipo, porra, ah, não vou chamar esse cara mais, porque ele só fala mal. Ou quando vem aqui, ah, vem aqui, porque assim, as marcas investem, né? E hoje em dia, puta, eu brinco que eu estou feliz pra caramba. A gente foi num evento final de semana aqui em São Paulo, no Brasil Biker Fest, e você vê um evento regional pequenininho, que atraiu quase 30 mil pessoas, mas é regional, que estava em Itu, numa cidadezinha, região, uma experimentação de frente, e as grandes marcas lá, através das concessionárias, mas estavam lá. Então, tipo, dando importância pra quem está ao vinho, sabe? Tipo, mesmo que o cara vá lá de custom, se o cara vá lá estourar escapamento, que é uma delícia, né? Não é fossa. No meio de uma conversa, o cara estoura escapamento. Mas é importante que, tipo, as marcas... Mas são os espideiros, não é de custom, não, que estão fazendo isso. É, os espideiros, espideiros. Mas o que eu estou dizendo, o que eu estou vendo chegar é isso, cara, que é importante a gente estar próximo e escutar, né? É. Quem fala dos dois lados, tanto cliente quanto, tipo, caras como você que tem esse nível. Estava olhando, porra, quanto que é a tua média de views por 70 mil por vídeo? Não, não. Não, está bem baixa, não está nem perto disso. Hoje em dia é 10 mil por uma... É muito louco. É, é muito louco, é. Não, é aquele negócio, né? Daí ele vai aumentando, porque o vídeo está sempre lá. Esse que é o negócio que eu achei interessante do YouTube, não sei se tem essa mesma... Tipo, no Instagram, depois de, tipo, uma semana, duas, seu post, aquele post de uma semana atrás já era, esquece. Nunca mais vai ser visto. No YouTube, cara, você tem muito mais do que eu. Você recebe muito comentários de vídeos lá atrás. Você fala, caraca, mano, o cara veio pegar esse vídeo aí atrás. Como é que isso chegou, né? É porque a pessoa pesquisou, né? Então tem temas muito... Posso emplacar uma moto de trilha? Tem até hoje, sim. Então é muito comum. E aí, acho que muitas pessoas também não veem a data do vídeo e tal e acabam comentando. Mas também nem precisa ver. O vídeo está lá para sempre. E eu vou saber do comentário sempre. Vou lá e respondo, que é o maior prazer. Tem isso mesmo. A média é louco isso, né? Porque, pô, um canal tem quase 400 mil pessoas. E não tem uma média exorbitante, né? Se tiver 70 mil todo vídeo, ia ser muito legal. Mas não é o caso. E nunca foi. Isso que é muito louco. Nunca foi, assim. Eu não posso... Você tem vídeos com 150 mil visualizações? Não, tem vídeo com milhões, mas é que, tipo, é que é o negócio que eu estou falando. O YouTube é totalmente diferente do que de todas as outras mídias sociais, porque ele está lá e ele fica lá e é muito recorrente. Tipo, o Instagram, se você for ver um post de um mês atrás, não vai aparecer no seu feed. Mas aparece no meu feed, tipo, vídeos de YouTube de seis anos atrás, por causa de alguma coisa que eu pesquisei. O Instagram é escroto, né, brother? Não, não. O Instagram é escroto. É outro esquema. É, tipo, a gente fez lá, eu fiz aquele vídeo tosco, a gente fez um Reels tosco da África Twin DCT, Gustavo lá, zoeira. Meu, eu estava, tipo, do nada, falei, vou meter o Reels aqui. E coloquei, coloquei uma musiquinha, de repente o negócio se tornou absurdo. E o Gustavo falou pra mim assim, ó, não publica nada depois desse vídeo, que senão vai cortar a publicação do anterior, dito e feito. Ah, é? Publiquei o negócio no Reels, coloquei o segundo Reels, aquele sumiu, parou. O negócio chegou a 14 milhões de visualizações. Tá, porra! É. Negócio muito louco, assim, cara. Você vê que é um idiota, tipo, uma música famosa. Uma música da moda. Uma música que estava bombando, com um vídeo dele fazendo negativo, olhando pro tênis sujo e fazendo assim, com o pé na pedaleira da... 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 Da embreagem, né? Da... Não tem pedal. Tipo, o negócio é totalmente tosco, cara. Girou uma polêmica gigantesca. E o Gustavo fica polemizando, que ele adora polemizar, então ele fica cutucando os caras, polemizando, zoando. O negócio explodiu, assim. Nós dobramos, em uma semana, nós dobramos de seguidor. Ó. Coisa, tipo, totalmente despretensiosa. Trabalha de formas misteriosas, né? Esse algoritmo. É, muito louco. Ninguém tem, né? E como você falou, assim, a qualidade, a quantidade nem sempre reflete a qualidade que a gente tem, né? Não, mas tem uma coisa também, que só... Desculpa interromper os dois aí, que é uma coisa, cara, que... Inscrito é diferente de seguidor, cara. Inscrito é uma pessoa que investe mais tempo no seu canal, tipo... Porque, para pra pensar, no Instagram, você gasta... Se você gastar 15 segundos num post, é muito. No YouTube, o pessoal assiste média, sei lá, de 5, 10 minutos. Então, só isso, o cara já... Ele já tem mais conexão com você, já sabe. Isso, por um lado, o Hugo sabe muito bem. Isso, por um lado, de vez em quando é ruim. Porque o cara vem naquele negócio e, tipo, se sente muito mais no... No direito de reclamar, de fazer alguma coisa, essas coisas. Mas, no geral, é muito melhor, né, cara? Gera essa conexão, realmente, né? Com a sua audiência, cara. É louco isso que você tá falando. Porque, realmente, existe uma diferença bacana entre as plataformas. E que bom, né? Que nem todas são iguais. Já basta uma hoje querendo ser igual à outra, né? Então, enquanto tiver diferença, eu acho legal. Porque você pode ter uma resposta mais completa. No YouTube, não que seja um tipo de público no YouTube e outro no Instagram. São as mesmas pessoas. Eles estão ali em todos os lugares. Mas tem um contato mais estreito com determinadas pessoas em cada canto. Tem aquelas pessoas com quem eu converso mais ali no Instagram. E aqueles que estão ali comentando com uma certa frequência no YouTube. Então, isso é legal também. Cara, vou te fazer uma pergunta louca, assim. Tipo, eu tenho feito os vídeos da For Ride, né? Ah, tipo, pra falar da For Ride e tal. E aí, de repente, veio um cara pra mim e falou E aí, meu, beleza? Como é que você tá? E tal. Você olha pra cara do cara e fala assim Mano, o que é esse cara? Como você reage a isso, cara? Porque, assim, tipo, uma coisa é eu no meu ambiente. Tipo, eu tava dentro de uma concessionária, cliente da concessionária. O cara vai me cumprimentar porque ele acompanha a gente como o For Ride, né? Mas, cara, e você? Tipo, como encara essa parada? Porque, assim, eu acho que esse é um desafio do comunicador, né, cara? Do cara que tá na frente do... Eu adoro ser diretor. Como você, eu adoro estar no backstage. Tá vendo o que tá acontecendo e tal. Porque eu acho que ser comunicador, você tem duas coisas importantes. Primeiro, você tem que saber se é a mesma pessoa que você tá aqui e se tá fora. E a maioria não é. O cara é um... Total, total. O cara é um cara na frente da tela, fora da tela. Cara, ele é outra pessoa. Isso eu acho difícil. Como você lida com isso, velho? Quando eu tava... Isso é uma curiosidade. Eu tinha... Claro, excelente pergunta. Eu tinha 15 anos. E foi uma época em que lá em BH, ali em 2013, tava, por alguma razão que eu não sei qual, tava forte ali o roteiro de shows de bandas de rock mais classiqueiras, assim, das antigas. E naquele ano, em 2003 e 2004, tocou uma porrada de banda da época do meu pai, ali no Palácio das Artes, na Avenida do Contorno. E eu, lógico, meu pai me levou em todos eles. E aí, nessas, a gente viu o Wishbone Ash, Focus, tantas outras coisas loucas que eu não conhecia, né? Mas já gostava de som e... E, lógico, meu pai, ó, tem mais um show pra gente ir, então bora. E era muito massa. E nessa mesma época, lá em BH, tem até hoje a Rede Minas, né? E eu assistia todo domingo à tarde, passava um programa de rock. E aí tinha um apresentador. E eu achava massa pra caramba o apresentador, tá ligado? E aí, um dia, meu pai passou pela sala, eu tava... Ele viu eu vendo esse programa. E eu falei assim, Ei, pai, já viu esse programa aí? Olha esse cara aí, que massa. Aí meu pai virou assim e falou, Ah, deixa eu ver. Ah, esse aí é o fulano, pô. Esse aí eu já conheci há um tempão. Ele é colega dos meus brothers lá. Falei, sério, pai? Você conhece ele? Ele falou, sério. Se a gente vê ele um dia, bora. Você vai falar com ele. E aí, não demorou muito. Esse cara tava em um desses shows. E aí, terminou o show. A gente saiu ali, pá, da área do show. E fomos ali pra... Aí todo mundo saindo. Eu olhei o cara. Falei, ali, pai. Olha o cara lá, ó. Vai lá falar com ele. E aí, meu pai foi falar com o cara, tá ligado? E aí, o cara foi um puta cuzão com o meu pai, tá ligado? Nossa. E aí... E aí, eu falei, puta, que cuzão, tá ligado? Eu nunca mais vi o programa desse cara. Nem vou falar nem citar o nome dele, porque acho que não merece. Mas, sei lá, se por algum acaso alguém se tocar das dicas que eu dei, vai saber, porque não é difícil, não. E, cara, eu tinha 15 anos. Então, assim, não foi... Não demorou muito pra eu entender o quanto isso mexe pra gente, tá ligado? E eu falei, porra, mano, se esse cara que não é ninguém... O cara não é ninguém, tá ligado? Se esse cara que não é ninguém foi assim, e eu já tô triste, foi uma situação chata. Tipo, o meu chão abriu, tá ligado? Sim. E se o Ozzy for um babaca, tá ligado? Se um dia eu tiver a oportunidade de falar com o Ozzy e ele for um otário. Então, assim, espero que ele não seja, tá ligado? Pra minha sorte, alguns anos depois, eu tive uma oportunidade muito do caralho também, de estar diante de um cara que eu acho foda, sempre fui apaixonado, que é o Andrés Kisser. E aí, eu congelado. Eu tava, literalmente, no mesmo espaço ali que o Andrés. Ele tava num camarim e tal. E eu tava congeladaço, assim, travado. E aí, a pessoa que tava comigo falou, pô, mas tu não é fã do cara? Eu vou lá falar com ele. Exatamente. Por isso que eu não consegui ir lá falar com ele. Aí, depois de um certo esforço, eu fui lá. Não consegui falar nada. Acho que eu gaguejei. Andrés, tudo bom? Sou seu fã pra caralho. E aí, ele, ô, cara, beleza aqui, ó. Tá, toma uma palheta minha. Velho, não precisa de muito, tá ligado? Não precisa de muito. Enfim, tontei isso aqui só pra... Sim, sim. Que, no meu caso, eu sempre lembro das duas coisas. Principalmente do primeiro, né? Porque existem certas coisas muito ruins, assim, que te marcam na vida, mas te ensinam muito. Você pode aprender com aqueles caras que fizeram merda, né? Fizeram merda. Você aprende com eles, não precisa errar. E eu, quando acontece uma coisa dessas comigo, eu acho... E aí, é espontâneo. Não é porque eu tô constantemente lembrando do Andréas ou do apresentador e fazendo uma balança mental na minha cabeça, né? Não, vamos sempre pro lado do cara do caralho, tá ligado? Que, no meu caso, é o Andréas. Não, não tem isso, vai. É muito espontâneo. A gente acaba, tipo, a gente acaba refletindo as atitudes do que você recebeu no começo, né? Por isso, talvez você tenha travado com o Andréas e eu me pensando nessa situação por conta do que o outro cara fez, né? Você vai tomar um boxe no meio da orelha do cara. Não, sim, sim, sim. E todos os caras que são famosos são babacas, então isso também é... Mais uma vez, é. O cara que está recebendo sepultura, mundialmente famoso, então, assim, você tem alguém que pode ser babaca, é ele. E se for, convenhamos, eu até... você releva, porque o cara já passa... Você não sabe o que tá acontecendo, né? Essas coisas, assim. Exato, e assim, mas não foi o que aconteceu. E quando acontece isso, não é sempre que acontece, né? É bem... é raro, assim, é espaçado, mas acontece, eventualmente, em determinados lugares, né? E eu sempre acho maravilhoso, cara, eu acho muito legal, eu espero continuar assim pra sempre, vou me esforçar pra ser assim, porque eu quero... Quer dizer, dependendo do que eu for fazer, não sei se eu vou continuar fazendo o resto da minha vida, mas se até os 60 anos... Eu quero estar lá e quero estar sempre tirando a foto e sempre dando um oi, perguntando o nome da pessoa e falando, assim, muito prazer, porque é assim que eu acho que as pessoas deveriam ser. É o cara que te assiste, né, velho? O cara que te assiste. É, é. Mas assim, eu vejo que também tem muito, assim, acontece... Por que que eu falei, assim, que não acontece tanto? Porque eu... às vezes eu passo, eu olho no olho da pessoa e... e você entende que a pessoa entende quem é você, sabe? Tipo assim, posso estar no shopping, posso estar... Hoje aconteceu isso, inclusive. Fui lá na loja da Royal e tal, tô com uma Royal agora, levei lá pra fazer uma revisão e... e lá, se tem um lugar onde alguém vai saber quem eu sou, é lá, tá ligado? Sim. E aí, aconteceu isso. Eu cheguei assim, pá, fui cumprimentar meu colega lá, que é o consultor, e aí o cara com quem ele tava atendendo, olhou pra mim de um jeito que, assim, você não... Então, pra mim, fica claro. É, não é uma arrogância, tô sendo bem natural aqui, e o cara sabe, ele já... algum vídeo ele já assistiu, ele pode ser um seguidor, um cara que segue mais arduamente ou tão... ou indiferente, tanto faz... ele me reconheceu. E aí, ele não falou nada. E aí, eu acho da hora, quando o cara fala, eu gosto dos que... tá, faz assim, pá, Hugo Renault, ou às vezes nem lembra o meu nome, tá tudo bem, fala... No Motorama, eu acho massa, tá ligado? Claro. Aí, eu me desmancho, aí eu... porra, meu irmão, vamos tirar quantas fotos você quiser, velho. Só pra falar aqui, ó, rapidinho. Só pra passar do cabeça, é coisa ruim, a gente aprende... a gente aprende mais. Bela contextualização pra explicar como você é algo. Admiro demais. Só pra passar aí, antes, o negócio do cabeça, referente a você explicar aí as suas duas experiências. Você sabe que... Domingo eu tava lá no evento, né, eu fui no banheiro lá, aí a mulher virou pra um cara e falou assim, ó, você não é aquele homem da TV? Aí o cara virou pra ela e falou assim, é, eu sou, eu sou o homem da TV, aonde a sua tá quebrada pra eu arrumar? Aí, meu, rachei o bico. Ela deu risada, tudo. Aí, eu não sabia quem que era o cara. Eu sabia que ele era da televisão, mas eu não sabia quem que era o cara. Aí eu conversei com ele, dei risada, falei, puta, você deve falar isso toda hora, né? Toda hora alguém pergunta se você é o homem da TV. Aí o Gustavo achou o Instagram do cara. Eu achei, ele tem uma foto do evento, apareceu ele, falei, é esse cara, o Gustavo achou o Instagram. Ele é um cara que faz o polichop, um gordinho de óculos, assim. Eu não sei o nome dele. O Instagram dele é o homem da TV. Ai, que da hora. Então, o velhinho tava certo, amor. É? Então, é, e assim, na verdade, eu acho que ele escutou tanto isso que ele construiu essa imagem. Ah, eu sou o homem da TV. E o cara lidou numa puta situação, deu risada, achou o bico, brincou com ela, tal. Eu achei massa demais, conta disso, porque, assim, é uma... É foda, porque, assim, hoje a internet deu a possibilidade da galera se comunicar, né? Se colocar na frente da tela e falar. Qualquer um, não tem limite. Não tá escrito, ó, você não pode, você pode. Né? Então, a qualquer momento, você pode ser reconhecido. E é legal ver você dividindo as suas experiências com isso. E, Du, a gente vai do reconhecido para o oposto. Como que você lida com os... Porque tem bastante também, hoje em dia, graças a Deus, que é menos, mas como que você lida com o negativo também? Pois é, existem casos e casos. No caso do Motorama, ele nunca foi um canal que teve, assim, muito hate, não. Teve, sempre teve, assim, né? Um ou outro sempre tem, né? Um ou outro sempre tem. Não é muito, mas um ou outro sempre tem, né? É, e aí, houveram momentos e momentos, assim, coisas mais tranquilas e até coisas muito fortes, assim. Eu sempre lembro de um comentário que o cara escreveu, foi 35 linhas descendo o pau. Descendo o pau, assim, e fala, pá, vocês não valem nada, vocês não sabem nada. Um artigo do... Sei lá o que aí, falou um escritor do Cycle World. Um artigo do cara lá vale mais do que todo o catálogo de vídeos de vocês. Vocês deviam aprender alguma coisa e deviam ler mais do que esses livros aí. Porque foi no vídeo de livros, onde eu falo sobre cinco livros de mostros. Eu gosto muito, um livro bacana, assim, de dar uma dica pra galera. Sim, sim. E foi um livro, foi um vídeo que eu dei maior valor, assim, né? Fiz com todo carinho. Não, obviamente não teve muitas grandes visualizações, mas teve visualizações valiosas pra mim. E comentários incríveis, assim. Comentários, assim, com mais alto calibre. E é estranho, porque é o tipo de vídeo que, por ter baixíssima exposição, o YouTube não divulga muito, não é o tipo de vídeo nosso que a gente espera ter um comentário desse, assim. Ter um hater, né? Não, não foi um hater. Ele destilou o áudio com gosto. E eu falei, pô, que inusitado, né? Aí eu lembro até hoje da hora que eu li, assim, tava até numa sala de espera e tal, do consultório, tava no dentista. Na hora eu fiquei ruim, assim, cara. Na hora eu me deu um... Fiquei chateado, porque o cara falou muita coisa, vocês imaginam, em 35 linhas. E aí eu achei engraçado, porque pra mim começou um mistério, porque ele tava buscando referências de coisas que tinham sido ditas em vídeos de 2016. Isso foi em 2019. Ele é um seguidor que tava preparando cada linha em cada vídeo que ele via, ele escreveu uma linha. É, eu falei, pô, esse cara, ele assiste os vídeos, tá ligado? Então, assim, qual é a dele? Ou ele gosta, ou ele realmente odeia e acompanha. Aí fica até pesado ainda, porque o cara te odeia e ele te acompanha. Deve ser um estilo de vida. Vamos assistir o que eu odeio para criticar futuramente. Então, mas... Depois de você acabar a história, eu conto outra coisa que é muito engraçada, mas vou contar aí. Enfim, aí eu acho que pra sempre eu vou lembrar desse, porque esse aí quebrou recordes, né? E ele escreveu bem, mano. O cara sabia escrever. O cara escreveu bem, isso aí eu preciso admitir. Seja lá quem for, escreve bem, parabéns. E aí eu entendi o porquê dele estar ali no vídeo de livros. Porque ele, um desses vários parágrafos, alguns foram especialmente dedicados à forma como eu falei do zen e a arte de manutenção de motocicletas. Ele falou, você devia ler de novo, porque você obviamente não entendeu nada. E aí eu falei, pô, esse cara é um fã do livro. E aí já entendo que você entra um pouco ali na área do hipster. Porque o hipster, ele gosta de... Só eu posso gostar disso, tá ligado? Eu sou mais fã do livro do que você. Eu sou mais fã da banda do que você. Isso é muita babaquice. E aí foi ali onde os universos se estranharam. Sabe que aí está me lembrando... Desculpa, Foster. Manda a bala aí, depois eu falo. Tem uma coisa de... Tipo, não sei se você segue um carinha que se chama Gary V. Que o cara fala... A partir do... Ele faz muito desses negócios de conteúdo. Depois dá uma olhadinha. O cara se chama Gary V. É um dos mais influentes que tem hoje aí desses negócios de conteúdo. O cara fala, cara, a partir do momento que o cara tira... Se é um comentário besta, mas se o cara tira muito tempo... Tem outro problema com ele a ser só o problema que está ali no seu negócio. Porque não é o cara que, tipo... Se está tudo bem na sua vida, está tudo tranquilo... Você vai olhar aquele negócio e fala, não gostei. Você pode escrever o máximo assim, não gostei. Daí tem outro... Calma, calma, calma. Não me interrompa. Não me interrompa. Calma que tem mais. Daí, cara... Tem um outro cara que, tipo, era Howard Stern, que era um dos maiores shock jocks dos Estados Unidos. E o... Howard Stern? É, o Howard Stern. Howard Stern, é. Já fez um monte de coisa, né? Mas era o shock jock mais famoso dos Estados Unidos. Já teve contrato de 500 milhões de dólares com aquela series, essas coisas. E quando ele começou, cara, ele era um dos caras mais controvérsicos. Tipo, a estatística dele era... O pessoal que gostava dele, assistia ele, ouvia ele, porque era no rádio, por 10 minutos pra ver o que ele ia falar, qual é a próxima coisa que ele ia falar. O pessoal que não gostava, ouvia ele de 15 a 20 minutos pra ver qual que era a próxima coisa que ele ia falar. Então, o pessoal que não gostava, gastava mais tempo com ele do que o pessoal que gostava, cara. Daí você vê como que é a mentalidade do ser humano de, tipo, cara, por que que você não... Daí você vê, não tá alguma coisa certa na sua vida. Tipo, a partir do momento que você tem que gastar tempo com o hater, entendeu? É fogo. Então, deixa eu pegar o gancho aqui. Continuamos com o gancho, tá? Não perdemos. Não, não, não perdemos. Então, eu acho que isso tá muito... O que você tá falando, meu ponto de vista, tem um vínculo que eu vou comparar com o passado meu lá. Da mesma época de tecnologia, de impressão das fotos. A gente... Eu trabalhava na área de treinamento. E o tempo todo... E hoje, com essa conversa que a gente tá tendo, eu acabei de dar o nome pra esse cara que eu vou falar. Ele é o hater do treinamento. Que é assim, você tá numa sala com 30 pessoas, você tá dando treinamento, aquele cara... Tem sempre aquele cara que quer saber mais que você. Isso é muito constante. Em treinamento, eu passei... Eu fiquei, acho que, quase quatro anos dando treinamento e toda aula que eu dava de treinamento, eu não era um profundo conhecedor, porque a tecnologia é muito grande, tinha muita coisa e eu tinha que dar um treinamento mais de vendas, mais básico pra vendas, pra vendedor iniciante e tal. Então, o foco não era profundidade. Quando era profundidade, existiam outras pessoas pra falar. E eu sofria muito com isso, porque tinham caras que entravam pra falar... Que falavam mais do que... Que conheciam mais do que eu. E aí eu aprendi uma técnica, que era... Você chama o cara pro seu lugar. Tipo, a diferença é que na internet você não consegue fazer isso, né? No treinamento eu conseguia fazer isso na hora. Fala assim, vem cá me ajudar então a explicar pra todo mundo como é que funciona. Quando o cara tinha que sair da cadeira pra ir ficar em pé, ele já travava. Porque uma coisa é ele na posição de ataque, que é sentado atacando você em treinamento, que é o que o cara fez. O cara atrás da tela, ele foi lá e te falou 35 linhas. Só que se esse cara tá do seu lado, você fala assim, vem cá, então explicar pro meu público aqui tudo que você sabe sobre os livros e tudo que a gente comentou. Vamos transformar essa tua indignação com a minha falta, com o meu pseudo falta de conhecimento, pra você explicar. Vamos fortalecer. É, então, esse é um ponto que hoje, que eu acho que a internet hoje tá muito combativa nesse sentido. Tipo, as pessoas mais rebatem os haters do que expõem eles ao que eles realmente são. Tipo, tá bom, cara, você é um puta conhecedor fodido, então senta aqui. Vem cá, vou fazer um programa com você sobre isso. Pra você falar. Eu vou abrir minha tela pra você aqui, ó. Meu público, você pegar esse teu texto aqui e transformar em explicação pro meu público. Eu acho que isso falta, porque no sentido de... Não que você não tenha feito. Óbvio que a internet é muito difícil isso acontecer e tal. Mas eu acho que isso pode diminuir a quantidade de pessoas que estão preparadas só pra criticar a gente, sabe? Tipo, porque a gente... É muito fácil. A galera fala, não, é legal pra caramba. Pô, você é bom pra caramba ou você é ruim pra caramba. Mas, cara, senta no meu lugar aqui, ó. Senta na minha cadeira. Tipo, e aí? Como é que você vai sair? Não importa se vai sair bem ou mal. Alguém vai gostar de você. Mas você precisa criticar. Você precisa chegar nesse nível, sabe? Tipo, porra. Eu não sei se o cara expôs isso pra você. Ou ele mandou um direct pra você. Ou não sei como é que foi. Ou se foi exposto mesmo. Tá exposto. Tá até hoje lá, tá? Se você for atrás desse vídeo, você vê esse comentário lá. Não, vou achar que é ele. Vou chamar ele pra conversar, sabe? Coloca ele na live aí. Vou mandar, vou mandar, vou mandar. Eu não entendo. É muito louco, cara. As pessoas... Eu acho que isso aí, só conclui o raciocínio. O cara quer estar no teu lugar, brother. O cara quer estar sentado na tua cadeira. Ele quer ter o teu público. E aquele tema específico é um tema que ele conhece mais profundamente que você. Então ele acha que ele é capacitado mais que você em tudo. Mas o negócio é que ele quer estar ali na... Ele quer aquela exposição, mas ele realmente não quer estar ali na sua cadeira. Porque na hora que você coloca na cadeira, você falou, Marcão. O cara some, né? E completando o cabeça, também tem uma experiência assim, ó. Sempre tem isso. E uma palestra que eu estava dando sobre gestão comercial, tinha um cara que interrompia toda hora. Depois da quinta vez, fui até ele e dei o microfone pra ele. Se levantou e foi embora. É isso. Cara, é muito louco. Porque assim, você está falando um negócio, cara, que é... Vai chegar um momento que vai acontecer isso, sabe? Tipo, a gente vai entender isso como... Beleza. Vamos expor essa pessoa pra ver se ela realmente tem... Pode falar. Eu quero... Fale tudo isso que você escreveu pra mim. Fale. Então, eu vou te dar um... Eu não sei se... Isso é uma outra plataforma que até eu já troquei uma ideia com o Hugo sobre essa plataforma, que é o TikTok. Sim. No TikTok, quando aparece... Quando o cara põe um comentário, você pode responder aquele comentário com um vídeo. Então, você chega, o cara deu um comentário, você chega e responde, você põe lá e clica e responde com um vídeo. Você grava o vídeo e vai direto pro seu feed e o comentário do cara fica aparecendo, né? Então, daí todo mundo sabe quem é aquela pessoa que comentou. Todo mundo isso e o cara pode fazer o vídeo dele pra comentar, né? Então, isso aí fica um negocinho, assim, de tipo... Vira quase que um debate, assim, mas é... Cara, eu acho... Você foi o cara com quem a gente trocou ideia de... Com quem eu troquei ideia de TikTok e foi bem da hora, cara. Gostei das coisas que eu... Porque eu não sabia até então. E o Foster me falou as paradas da hora. E eu saí daquela conversa, depois a gente foi no Burdog, foi da hora demais. Foi, foi no Burdog aqui. Eu falei, porra, mano, isso é da hora mesmo e eu preciso fazer, tá ligado? Eu até fiz alguns, já tinha feito alguns poucos, você lembra? Acho que eram dois. Sim. Mas aí o fato é que ainda não consegui, cara, pegar e assumir. Agora, se tem um momento que tá punk pra mim, é fazer isso e agora. Cara, eu acho que assim, a gente tem muitas plataformas pra cuidar hoje em dia, né? Tipo, você tem vários tipos de plataformas. E a galera tá se jogando em todas. Eu acho, no meu ponto de vista, que sim, tem espaço pra... Qualquer pessoa e qualquer empresa tá em todas as plataformas. Mas tem que ter a tal da elegibilidade, cara. Você tem que eleger uma e focar naquela. Porque senão você faz muito e não faz nada. Sim, sim. O Motorama, cara, já chegou a ser uma plataforma, assim, que a gente vendia roupas no site. Tem a loja, tá lá até agora. Mas com produtos todos esgotados, assim. Muitas coisas legais. Então a gente chegou até esse nível. Eu lembro da loja. É, hoje ficou... Tem que enxugar. Isso tem tudo a ver com a proposta de vocês. A gente tá falando sobre negócios aqui também. Hoje eu sou sozinho, tá ligado? Então não adiantaria nem eu ter a mera ilusão de querer ainda continuar vendendo as camisetas e as work shirts e os bonés. Eu não ia conseguir, mano. E se eu conseguisse? A rentabilidade ia valer a pena, né? Isso. Ia bater ali pra... E o retorno, né? Qual que é o retorno e não, tipo... Ia custar aquele... E o impacto disso vai ter também, né? Eu poderia até dar um sprintzão cabuloso, assim, pra tentar fazer as mesmas coisas que eram feitas, estando agora sozinho. Mas se no final das contas eu chegasse e falasse, porra, mano, ganhei isso aqui, tá ligado? Então não vale a pena. É melhor focar em uma coisa só, ou em uma ou duas, não sei, mas em coisas que eu tenho mais know-how e que eu acho que eu sou melhor e que eu vou estar mais prazeroso de fazer, né? Então é difícil. É uma jornada também, mano. E se eu me deixar levar, eu vou e faço. Se eu não me guardar, eu acabo não conseguindo concretizar nada. Então tem que ter uma cara de uma coisa só. A gente acaba indo pela onda, né? Que assim, tipo, todo mundo, na consequência, quando constrói uma marca, tem a vontade de botar... Expor a sua marca em... Tipo, e colocar e fazer... Ah, eu tinha essa marca aqui, que é a Golmotor. Eu tinha uma marca minha lá de trás, lá de 2012. Cara, isso era um moletom que eu sonhava vender, tá ligado? Eu fiz pra mim, nunca mais fiz pra ninguém. E é excelente pra mim, eu uso e pronto, acabou, sabe? Tipo, a qualidade dele é boa e tal, mas porque a gente quer... Ah, vou fazer. Lidar com fornecedor, lidar com grade, lidar com estoque, lidar com venda, parcelamento, cartão, internet que dá pau. Aí te cria um monte de coisas que acabam se perdendo a veia do que realmente te rende, né, cara? É devolução. É mó treta. É isso. E é uma coisa que eu adoro, na real, eu adoro, assim, era um sonho que eu tinha. Quando foi colocado em prática, eu tava muito feliz, né, mesmo com toda correria, mesmo com toda dor de cabeça, não, mas assim, muito cansaço, né? Mas você precisa botar o pé no chão e ser real e falar, cara, não dá, não dá. Talvez em outro momento da minha vida, né? Porque eu sempre gostei de comércio, trabalhei durante muito tempo e hoje que tô há muitos anos afastado, sinto falta, sinto falta, porque era um momento da minha vida em que eu tava todo dia, todo dia, de segunda a sexta, olho no olho do cliente, conhecendo pessoas, trocando ideia, conversando, tendo ideias maravilhosas. Quando isso era na Triumph, pô, você tá louco, era maravilhoso, porque a quantidade de informações que eu obtia, a quantidade de pessoas maravilhosas que eu conhecia, não todos, claro, muitos clientes otários pra caramba, mas você conta pelos massa, enfim, é aquela coisa saudosista, assim, né, quem não pensa assim, porra, saudade da minha época de faculdade. Pra mim, aquilo ali foi uma faculdade, hoje não tem mais. E foi um momento muito rico, inclusive, acredito que o canal tenha crescido muito mesmo como um criador de conteúdo, porque a rotina era o seguinte, de manhã e de tarde tá absorvendo toneladas e toneladas de conteúdo, seja com clientes, seja com gerente, seja com os vendedores, na época que eu não era vendedor e ia lá na frente lá, só pra conversar com os caras, que eram os caras com 30, 40 anos de carreira, que já tinham trabalhado em todas as marcas e em muitas outras, né, então eu não era nem nascido, o cara tava vendendo Teneré 600, né, farol duplo, e então, e à noite tá ali escrevendo e gravando vídeos pro, pro Motorama. Então foi muito massa, que no momento em que eu saí dali, falei, puta, tô perdendo uma baita de uma escola, mas a vida é assim, a gente tem que... São as escolhas, né, cara, são as escolhas, se você, não dá pra você também ficar com tudo, que é coisa que você também, eu tenho certeza que você percebe isso, de vez em quando a gente cria no conteúdo, a gente quer abraçar muito mais do que a gente consegue, e tipo, isso daí leva, leva um negocinho assim na sua cabeça, de até... É que é engraçado, cara, que tem, não sei se você também tem muita gente ainda que hoje em dia não leva isso como trabalho, digamos, e isso você, eu mesmo me acabo cobrando mais por ter ouvido esse tipo de coisa, assim, sabe, não sei se você tem um pouco disso também, daí você acaba, cara, você, não sei, você fica editando vídeo até 11 horas da noite, no outro dia você faz muito mais coisa, é fogo, né, total. Deixa eu só fazer um complemento aqui, do que você tá falando, Foster, pra minha pergunta, que é o seguinte, complementando isso daí, eu acho que tem uma palavra que resume hoje o consultor lá atrás e o coaching, que as pessoas falam muito disso hoje, o que que é o coaching, o que é o consultor lá atrás, o que que é o influencer hoje, né, porque hoje essa palavra influencer, você fala assim, ah, o que que você é, ah, eu sou influencer, tá, e aí, tipo, a galera fica meio... Isso significa o quê? É, então, é isso, eu acho que... É que, na verdade, existe uma grande... É que no Brasil ainda não chegou a se distinguir muito essa coisa, qual que é a diferença entre influencer e, na verdade, produtor de conteúdo, que é muito mais do que eu vejo, e eu não isso, eu acho que também é muito mais também o que o Hugo faz também, né, de, tipo, a gente produz conteúdo... Influencer é, tipo, aquela pessoa que acha que vai ficar vivendo de recebidos, não, cara, não... Isso daí é, tipo, é um negócio que banalizou um pouco, mas é, hoje em dia, é muito mais produtor de conteúdo do que qualquer outra coisa, assim. É, é isso, eu acho que eu vejo dessa maneira também, concordo pra caramba. Então, o influencer eu tenho, sempre tive, ainda tenho dificuldade de entender, o gerador de conteúdo, pá, já é um conceito que eu já assimilei melhor desde a primeira vez que eu vi. Agora, o influencer eu tô entendendo melhor, porque esses dias me chegaram com a definição boa de influencer, e aí eu achei que eu entendi, que é o quê? É o cara que... Ou a mulher que compartilha todos os momentos do seu dia, e a pessoa, pô, ela não quer ser um influencer, então, aqui, ó, tamo aqui na minha casa, bom dia, mulher, bom dia, filhos, cachorro, galera, eu vou comer isso aqui hoje, ó, tomar aqui um cereal. Falei, pode crer, mano, é isso que é o influencer, e é assim que ela influencia, e é assim que a pessoa que quer aprender com ela aprende, acompanhando ali o passo a passo, o dia a dia. E, convenhamos, acho que já estamos numa maturidade de entender que sim, é uma profissão, né, as pessoas ganham ruas de dinheiro. E aí, uma vez que eu entendi isso, eu falei, pô, tá claro, então, agora ficou claríssimo pra mim, eu não sou influencer, pelo menos não segundo essa definição, porque eu não sou o cara que faz isso, eu não sou uma pessoa que faz isso. Passo dias sem fazer stories, mano, eu não falo nada da minha vida pessoal. Mas o que é muito doido é assim, ó, é, eu falo, o que que acontece? O canal que você comunica, por isso a gente tá falando que o foco no canal é importante, ele define o que você é. Por exemplo, se eu tenho, essa é a minha percepção, quando você tem um canal que você tem conteúdos de introdutórios, vamos chamar assim, que te levam pra um outro caminho, você acaba fazendo um papel de influência, você determina que aquela pessoa vai fazer algum outro movimento, por mais que você seja, é, você seja um produtor de conteúdo. E o meu comparativo tá nos DJs. Nos anos, até os anos 2000, DJ era um DJ, ele tocava a música dos outros, né. Tipo, hoje, você tem o DJ e você tem o produtor de musical. O cara que senta e faz música eletrônica. Ele faz música eletronicamente, independente de qual é a música. Ele produz aquilo, né. Então eu acho que esse é um ponto pra gente, acho que um ponto importante, porque é o que o Fausto tá falando, pô, você é um produtor de conteúdo. Tá, produtor de conteúdo sobre moto no Brasil é jornalista, né. Tipo, aí você não é jornalista? Não, porque no Brasil, pra você ser jornalista, você não precisa ser jornalista. E aí volto num ponto lá que eu tava falando dos eventos, que eu tô achando do caralho que hoje as montadoras usam muito mais os produtores de conteúdo pra falar das motos do que exclusivamente as mídias específicas, né. Então você tem hoje lá, puta, quando você vê, você abre, sei lá... É, mas não são todos ainda. Estão aprendendo. A maioria está aprendendo, não são todos ainda. Sim, mas tem muito. Sim, sim, sim. As que estão realmente lançando coisa nova, que querem público novo, estão chamando gente nova pra comunicar. Sim, sim. Cara... Isso é legal. Existe uma gama da hora, né. Isso aí que você falou, há 10, 20 anos atrás, eram os jornalistas. Agora, são quem? Os jornalistas, mais o piloto, mais... É um mecânico, mais quem? Às vezes alguém que não é necessariamente nada disso, mas que, porra, é um fã de moto, né. Anda bastante com essas motos. É, um fotógrafo. E eu tô lá em um desses tantos encontros que a gente vai, né, Foster, lançamentos, eventos e tal. E fico encantado de ver que os jornalistas estão lá, claro, como eles sempre devem estar. Mas tantos outros convidados que não são jornalistas... Sim, e não é isso... Isso eu acho que não é... E não é a gente tirando nada do que o jornalista não merece. Claro, merece muito estar lá. É que é só, tipo... São colocando os diferentes pontos de vista, tipo... Que nem você falou, tem um mecânico, vai ter um ponto de vista totalmente diferente. Mas tem uma outra coisa aqui, ó, Foster, que é exatamente complementando o que você tá falando, além de pontos de vista, é que canal de comunicação o cara escolhe assistir. Sim, sim. Escolhe assistir. Tipo, eu escolho assistir X. Eu escolho assistir a TV aberta. Sim. Eu escolho assistir o YouTube. Eu escolho o TikTok. Então, assim, isso também tá ligado no que a gente produz, né, de conteúdo. Por isso que eu falo, tipo, puta, ou podemos perder o foco, porque o foco tá no... Você entrega a quantidade de horas que você quer dentro do conteúdo que você tá, né? Na mão naquele momento. Mas é muito louco. Porque, assim, o jornalista tradicional não perdeu o espaço. O cara que vai lá... Não, não perde. E eu garanto, se você assistiu o meu vídeo da CB1000R, que lançou agora, e o do Hugo, vão ter totalmente diferentes pontos de vista, perspectivas, alguma coisa, fala sobre coisas diferentes. Eu acho que isso que é legal também. Ah, isso é maravilhoso. O cara pode escolher entre assistir um e outro, ou escolher assistir dois. Os dois, que eu acho que é o melhor ainda, cara. Tipo, é... Eu me boto na posição de quem tá interessado pela moto. Não necessariamente em comprar a moto. Uma moto caro. Mas quer saber. Mas quer saber. Interessado pelo assunto dela. Porra, chegou a nova moto. Quero saber sobre ela pra poder trocar ideia com os meus amigos no fim de semana, quando a gente estiver junto. Então, eu quero ver... Eu quero assistir todos esses vídeos. E assim, eu falo isso porque eu sou essa pessoa, tá ligado? Eu sou esse cara. Continuo sendo com a moto, e você pra sempre, mas com outros assuntos, tá ligado? Com outros assuntos, quero aprender um pouco mais sobre, ah, sei lá, determinada coisa. Pá! Quero... O YouTube é uma ferramenta pra isso, né? Sim, sim. E a gente pode escolher assistir o YouTube, a televisão, o Netflix, ler o jornal, como o Marcão falou, ou a gente pode escolher todos de uma vez. No fim de semana agora, eu tive uma oportunidade de viver isso mais uma vez, onde eu tive uma overdose de moto e moto velocidade pra ser mais... É, você tava aqui, né? Você tava aqui em São Paulo. Eu fui aí em São Paulo pra assistir a terceira temporada do Superbike, então passei o fim de semana aí, é sempre muito massa, eu gosto muito, sempre gostei de ir, mesmo numa época em que eu não ia tanto, fui uma vez no final de 2016, depois nunca mais fui, aí depois voltei, fui lá em Goiânia no ano passado, e agora, de três etapas que tiveram, eu tive em duas, vou estar presente em várias outras, por causa da equipe do Papo, o Papo de Carona tá com um baita projeto com a HJC, fabricante de capacetes, onde nós estamos documentando as temporadas e essa história vai ser contada mais tarde, ali no ano, como se em um formato de documentário mesmo. Então eu fui lá com eles, né, e é incrível, é incrível, é muito bom. E aí, o que que acontece? A gente, pô, terminou a corrida no domingo, entramos no carro, fomos embora, pra estrada, não viemos direto pra cá, porque é muito longe, mas aí a gente dormiu em Ribeirão Preto, chegou na Ribeirão Preto, pá, entrou no hotel, não sei o que, três brothers no mesmo quarto, assim, retenção de custos pesada, né, economia, no talo, e aí, pô, liguei a TV, Sport TV, Sport TV não, acho que era Fox, enfim, eu não sei qual canal que é mais, que passa hoje em dia, o MotoGP, só sei que tava passando, falei, porra, galera, aí, ó, Le Mans, tinha sido, foi no mesmo dia, só que de manhã, então a gente não viu, bora ver aí, ó, Le Mans, ele tava no Moto3 ainda, então a gente ia ver tudo ali, tá ligado? E foi o que a gente fez. Então eu falei, cara, como se a gente não tivesse assistido muita moto ainda esse fim de semana, a gente tá aqui mais uma vez, três otários, vendo moto de novo, por um outro canal, né? Por um outro canal, uma outra perspectiva. É, é isso, é o mesmo assunto, outra mídia, né? É isso aí. Ó, só passar aqui, rapidinho, dois comentários do nosso filósofo aí, ó, nem sempre o jornalista conhece o assunto e escreve algo relevante, já um produtor de conteúdo específico fala sobre o que conhece. Você é isso, bem diferente, né, só pra colocar aqui outro, por exemplo, se for hoje comprar uma moto que não conheço, vou perguntar pro Foster como é a moto rodando. Cara, é o negócio de experimentar. Eu não pergunto, não, eu não pergunto, não. Eu falo assim, eu tô zoando, mas é verdade. Eu tô zoando, porque eu não pergunto porque eu sou um pouco diferente nesse negócio, assim. Eu acho que tem que ter animal, conteúdo, mas o meu perfil de consumo é, como eu falei, é superficial. Então, bicho, eu preciso experimentar, sabe? Tipo, eu preciso experimentar. E eu sempre falo isso porque quando eu fui experimentar a Kawasaki, a Versus 1000, no evento lá do Duas Rodas, lá do Moto do Ano, o rapaz que configurou a moto pra mim, isso eu falo, já falei várias vezes e vou falar de novo, pilotar eu acho que eu sei. E ele foi e preparou a moto pra o que eu tinha que fazer naquele momento. Não é que eu piloto muito, mas é o que eu tinha que curtir dentro do circuito. E eu tive uma resposta, por mais que ele me fale um monte de conteúdo, o que ele mais me atendeu foi na minha necessidade de entender a moto dentro da pista, né? E me trouxe, eu acho, a moto do caralho e o Gustavo não gosta. E a gente brinca sempre isso, né? Que ele não gosta, porque ela falou que ela samba muito. Mas é muito por conta, e eu acho que isso tá muito baseado no que a gente tá falando de conteúdo, de consumo, tipo, ah, que tipo de conteúdo a galera vai consumir pra comprar, influenciar diretamente na compra, né? Tipo, o cabelo falou, ah, eu quero conhecer tal moto, vou falar com o Foster. Exato. Não, mas ele pode falar, puta. Não, mas eu acho que tem que falar hoje, o cabeça tá certíssima, tem que perguntar mesmo pro Foster, tá ligado? Eu tenho que perguntar mesmo pra galera. É porque o vendedor, ele vai vender, né? Exato, exato. Então, o cara tá na venda, não tá em vender bem. É, e isso hoje em dia, isso hoje em dia é fogo mesmo, do negócio mais focado de vez em quando em fazer a venda do que realmente passar uma experiência do que... Não, não, eu tô falando no geral, mas eu sei que não é hoje em dia. Tô falando, é uma experiência geral. Cara, a gente tá chegando aqui no nosso que a gente mantém aí de quase por volta de uma hora e quarenta, papo sensacional. Muito bom. Mas pra gente começar a finalizar aqui, eu tenho uma pergunta aqui pra você, Hugo, que eu acho que é importante até, já que a gente fala muito de negócio de empreendedorismo, aqui essas coisas. Isso também não é um negócio que, tipo, se você não tiver também não precisa responder aqui, tipo, de vez em quando. Eu também nem... Eu mesmo não tenho isso muito definido. Mas, é... O que que você vê, assim, pro futuro, por exemplo, do Motorama aí com você? Cara, primeira coisa, o Motorama ele vai continuar existindo, enquanto eu... Não, não, sim, sim, sem dúvida. Enquanto eu quiser fazer, tá ligado? Acho que isso não significa tanta coisa, assim, mas... E quando eu tô falando futuro, eu não tô falando de agora, tá? Tipo, eu tô falando daqui a cinco anos, você quer ver, tipo, putz, cara, eu gostaria de ver alguma coisa, vamos por um canal, um segmento do Motorama na TV, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Cara, eu acho que YouTube, essas coisas, é realmente canal. Tipo, se você pega canais que nem o MrBeast, essas coisas que os caras são gigantes no YouTube, muito maiores que TV e o caramba, mas é só pra ter essa noção sua, assim, de, tipo, quero reativar a loja em algum momento, quero crescer nisso daqui. Só curiosidade mesmo do questão empreendedorística, assim. TV eu tenho muita vontade, sim, tem um... Seria um sonho pra mim, né? Poder estar dentro de uma TV, trabalhar dentro de um estúdio, com uma estrutura, uma organização, uma equipe por trás, que foi algo que nunca tive. No máximo, tive uma dupla, que a gente sempre soube fazer o trabalho de uma equipe também, e era ótimo, mas sempre tive esse... Porque eu sou uma... Fui criança de televisão, né? Ainda assisti muito a televisão e ainda sou muito fascinado com isso, o ambiente de redação, uma equipe construindo, você ter a possibilidade de focar na sua apresentação com a segurança de que tem um redator ali, ou uma equipe de redatores, que já escreve aquilo pra você, no seu estilo, você ensinou elas, né? Contar com uma equipe de editores, eu não tenho nada disso, eu sou todas essas coisas. Então, tenho vontade, sim, da televisão e, pô, poder me ver, assim, eu acho massa, assim. E eu acho que a televisão poderia abrir as portas até pra outras coisas. É porque eu sou muito fã do Bordem, né? Antoine Bordem, aquele cozinheiro que até morreu. Putz, é, não, e ele fazia um... Cara, ele fazia umas coisas muito, muito show, né, mesmo. É, então, aquele formato eu sou aficionado. E aí tem um programa dele que, se não me engano, foi até o último, Stranger Places, Places Unknown, uma coisa assim. Porque ele ia nos lugares totalmente inusitados, comia as coisas inusitadas, isso daí. É, isso. E, assim, a comida até passou a ser o segundo foco desse programa. Era um plus, assim, né? Era um plus. E eu achei fantástico, mesmo pra um cozinheiro. Pô, tu quer ver o programa do cara? Porque ele é um chefe e vai sacar de comida, mas fez muito sentido. E eu falei, que legal, o cara é tão grande que se ele, ele como cozinheiro, não fala de comida, também tem um baita conteúdo e vai saber contar uma história muito legal. Foi totalmente baseado nesse programa que o Norman Reedus fez o Ride with Norman Reedus. Sim, sim, sim. Só que colocou ali o elemento das motos, que também é outro cara por qual eu sou inspirado. Norman Reedus é fogo, é fogo. E esse programa dele... O Ride é fogo, muito bom. Então, quando você me pergunta, porra, você tem vontade de ir pra televisão? Tenho vontade, sim. Vai acontecer? Sei, acho muito dificilmente. Mas se acontecer... Não, nunca sabe, cara. Se acontecer, eu tô dentro, porque eu vejo que vai ser uma porta pra me possibilitar fazer todas essas outras coisas que eu sou tão aficionado, né? Que é a comunicação. Eu sempre vou ser um cara apaixonado por moto. Moto é o meu assunto. Mas eu vou estar lá falando, seja de moto ou de outras coisas, né? E, então, sim. A TV, assim... A loja, também tenho total vontade. O Cabeça fortaleceu bacana aqui com o comentário. Ele mandou aqui, né? Isso daqui, né? Não, não, pera, não. Opa, pera, pera. Dez pra cima aí. Esse aí. Esse aqui do... Mas, Hugo, você fazer collab com marcas com o Motorama vale e tem sucesso. Vai fundo nessa ideia, eu acho que... É. Essa ideia é realmente maravilhosa. Tem tantas marcas por aí que eu sou muito fã e parceiro. Então, tem tudo pra dar certo. É só que... E no nosso meio tem muitas marcas que... Menores até, que eu acho que isso também, tipo... Não precisa nem ser marcas gigantescas que nem... É delas que eu tô falando. É das menores, tipo, aquelas 913 que a gente conhece aí. Exato. Que a gente sabe, né? Tô falando é do nosso amigo Chaser. Chaser, que já fez o Anel do Motorama. Tô falando de tantas iniciativas que a gente tem aqui em Brasília e por aí vai. Esse é o meu rolê. O Motorama, vamos lá. Ele pode até ter tomado uma proporção grande, mas ele nunca deixou de ser um canal muito assim, de nicho, que fala de uma linguagem mesmo. Tento me comunicar ao máximo com várias pessoas que não sou eu. Porque quem sou eu? Um homem, branco, de 30 a 35 anos. E essa é a maior parte do público do Motorama. Ah, do caralho. Achei animal. Mas eu queria me comunicar com outras pessoas também. Sim, sim. Só fazer um comentário. Você falou da idade. E aí eu venho reparando a cada programa que, assim... Como faz a diferença 10 anos? Eu tô na fase do 45 mais. E eu consumo muito menos conteúdo YouTube, essas coisas. O YouTube, pra mim, é uma ferramenta muito mais de solução de pequenos problemas do que uma ferramenta de... Eu não me habituei ainda... De entretenimento. A transformar o YouTube em entretenimento. Sim. E eu acho que isso eu tenho conversado com o pessoal da nossa geração e tenho visto bastante isso. Mas a geração... As que vão vindo, não. Os caras que estão vindo, estão... Querem isso. Os caras que estão dentro da internet. O YouTube, pra muitos, hoje, ele já substituiu não só a TV, mas até um Amazon Prime vídeo da vida, né? Sim, sim. Se bem que acho que substituir não tem porquê. É mais complementar uma coisa. Complementar. Complementar. Na mesma medida em que eu tiro ali de um HBO Go, eu já pulo pro YouTube pra ver um novo vídeo do Petro Lixos ou de algum outro canal. São vídeos que eu vou... Quero deitar e fazer uma pipoca e comer, porque esse é um filme, sacou? É um filme. Só um parênteses, cabeça. Velho, eu sou jovem e curto YouTube. Do nosso filósofo aí. Cabeça, você é jovem. Eu sou jovem. Mas, assim, o que o futuro reserva pro Motorama, por mais que eu mesmo não saiba, eu posso dizer com certeza, assim, de que, uma certa certeza, as melhores coisas. As melhores coisas, porque tem sido uma jornada tão incrível ao longo desses sete anos. E, assim, apesar dos tropeços, apesar dos imprevistos, apesar das coisas que a vida nos traz, né, por exemplo, não ser mais uma dupla, isso foi muito triste, ainda é, mas tem que continuar. E acho que é só mais uma coisa que veio pra fortalecer, né, pro bem ou pro mal. E isso não tira o brilho da jornada, vai continuar sendo uma jornada da hora da forma como sempre foi, desde o primeiro dia. Porque quando eram dois caras que não tinham nada e não tinham nenhuma pretensão e não ganhavam um real, a gente ainda tava lá fazendo pela diversão, sacou? E horas e horas em pé, embaixo do sol, nesse sol escaldante de Brasília aqui, que é maravilhoso, eu falo assim, mas eu amo e amo essa cidade. Moto capital, pá, gravando tudo celular, nas toras, com vergonha, não sabia falar, não sabia, não conhecia muitas motos, então foi tudo aprendendo e uma coisa após a outra, aí veio o primeiro convite, aí pingou a primeira grana, sei lá, praticamente cinco anos depois. Enquanto não tinha nada disso, enquanto não tinha nem público, inclusive, a gente ainda tava lá, sabe? Um pelo outro e os dois pela moto e pela diversão, sabe? Porque teve um tempo em que o motorama, ele foi só diversão, hoje ele continua sendo diversão, mas ele é outras coisas também. Isso é importante mesmo, cara, nunca perder a origem, né? Nunca perder a essência, mano, nunca perder a essência. É muito fácil nesse rolê que a gente faz, né, Foster, a gente ficar louco, maluco, entrar assim na depressão. Eu observo muitas pessoas que estão ao meu redor e isso é uma questão pra todo mundo hoje e eu vejo que eu, por mais que eu não seja um cara que sofra de ansiedade, eu vejo que se eu não me controlar eu posso passar a ser a pessoa. Ah, eu sei exatamente, é. É só a gente dar crédito aos números, né? Se você entrar no rolê dos números, você fica maluco. Eu sei que os números são importantes, mas se eu entrar nesse rolê eu vou começar a ficar triste, porque eu não vou lembrar do meu vídeo que tem um milhão de inscritos, eu não vou lembrar do meu vídeo do mês passado que tem 50 mil views, que é, porra, eu falei um milhão de inscritos, um milhão de views. Eu não vou lembrar de um vídeo super recente que eu fiz, que deu 50, a última vez que eu vi tava com 50 mil visualizações e achei muito animal, assim, e vou ficar só olhando pra aqueles que tem duas mil, cinco mil, mil, e tá tudo certo, velho, que bom que eu fiz eles, tenho orgulho deles. Cara, mil pessoas é a gente pra caramba quando você fala, você sabe que é muito louco, assim, a relação, né, Foster, quando a gente começou a fazer essa história aqui do Quinta Sim, eu não tô fazendo pra ninguém, tá ligado, tô fazendo pra conhecer um cara como você, tô fazendo pra continuar, acreditar que esse cara que tá do lado aqui é um puta comunicador fudido, tem uma linguagem legal pra cacete, que transcendeu uma barreira fudida de tá sempre no, tá falando só de Harley, Harley hoje ele tem propriedade pra falar de todas as marcas, e, cara, eu acho que isso é fundamental da gente, né, tipo, é fazer as coisas pela essência do que você quer, o que tá assim, ele espera o que eu fazia com meus brothers na quinta-feira, e eu tomo uma breja com os caras no bar e conversava nesse estrangeiro que a gente tá conversando agora, assim, sem, ah, meu, e era igual, chegando no final, os caras começavam a ficar muito bêbado, não ficavam se abraçando, falavam que era bonito pra caralho, enfim, né, esse é o rolê, né, eu acho que esse é o grande lance, né, não estamos aqui pra prover conteúdos profundos, mas manter a essência, né, cara, tipo, trazer a galera de volta pra falar da origem, pra lembrar do que fez, do que construiu, pra, tipo, pra ser mais gigante ainda. Essa é a palavra, Marcão, aqui a gente chega no fim com o desfecho que a gente precisava, que é isso, essa é a palavra, é a essência, no final das contas ela é tudo o que a gente tem, e enquanto a gente tiver ela e não perder ela no meio do caminho, vai continuar tudo bem, gente. Você falou um troço muito, muito acertado e é pra isso que nós estamos aqui, que bom que nós estamos aqui, porque é isso, mano, é pra fazer isso, é por esses momentos, sabe, tô aqui pra te conhecer, assim como você me conheceu, e olha só o Foster, a gente, eu tenho certeza que todas as vezes que a gente vai se ver, mano, isso vai ser latente, tá ligado? Porque é muito foda isso quando a gente tá um com o outro e você com outros brothers também, imagina, que é, velho, olha só que troço do caralho que a gente faz, é foda, é foda, é difícil pra caralho, mas a gente é feliz, mano, e é bom pra caralho, então é isso. Última coisa, calma, última coisa. Eu vou largar aqui um convite pros caras que participaram com a gente até hoje e os que vão, os próximos aí, que tirar dentes e bike fashion, nós vamos fazer um churrasco lá na nossa casa, que a gente alugou, eu e o Foster aí, vamos fazer um churrasco pra juntar a galera. Nossa, que doido, velho. É, e aí, você vai lá? É nóis. Vai pegar a moto e vai pra lá ou não vai? É pra que dia, isso aí, me relembra a data de tirar dentes. De 23 a 25 de junho. Junho. Último final de semana de junho. Não dá, mano. Puta que pariu, não dá. Então eu não posso fazer, eu não tô com... Tá foda, esse ano tá foda. Mas tranquilo, ó. Ó, vou deixar... Eu preferia muito mais quando eu era assim, quê? Dá? Bora. Aí chega na semana e fala, não dá. Ah, eu sempre fui assim, tá ligado? E aí, pô, era frustrante também. Mas eu acho que é mais frustrante isso, já saber de cabeça o que você tem e falar que não dá. Sim, sim. Porque esse ano, diferente do que eu sempre fiz em todos os meus outros 30 anos de vida, eu fiz uma agenda do ano. Minha mulher é gente de projetos, e ela mexe com planejamento, e eu finalmente fiz isso. E agora, rapidamente, eu preciso dar uma olhada aqui, dar uma sudadinha e tal. Ó a cabeça aí, ó. Lógico que tá a cabeça. A cabeça perguntou se tá convidado, lógico que tá. Ô, Hugo, se mudar o seu plano, também bora lá, velho. Bora lá. Sempre tem uma chance, sim. E obrigado pelo convite, de qualquer forma. Só pra última coisa pra você falar, última coisa que eu acho que seria legal, se você estivesse aqui hoje conversando com o Hugo, de 13 anos, que era assistente de fotógrafo lá do pai, o que que você falaria pra ele, cara? Tipo, o que que você falaria? Puta, mano, eu falaria pra ele mais ou menos assim. Tá ligado esse livro aí que você tá lendo? Leia até o final. Continua lendo até o final, porque vai valer a pena. Acho que eu falaria isso aí. Show. Show. É isso aí, cara. É muito bom. Muito bom. Obrigado aí, pessoal. Cara, valeu mesmo. Valeu mesmo. Foi um papo muito legal. E é isso aí, cara. Sem palavras pro final. Sem palavras. Agradecemos aos apoiadores aí. É, aqui embaixo, agradecemos todos os apoiadores. For Ride, primeiro clube de compartilhamento do Brasil de motos de compartilhamento. Go For Ride de mototurismo. E CR Mob, que tá aqui também. O aplicativo aí. Só vou tomar um cascaio total da CR Mob aí. É, a CR Mob fica só esperando, só esperando cair. Valeu mesmo pela presença, Hugo. Sensacional. Valeu demais, Hugo. Eu te agradeço. Marcão, obrigado mais uma vez pelo convite. Prazer desaço. Prazer é todo meu, irmão. Valeu. Show de bola. Valeu mesmo. Valeu, galera. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.